Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual, Lucas Neves. Esta audiência tem por objetivo discutir o controle populacional e o manejo sustentável do javali em Santa Catarina. O javali é uma espécie nativa da Europa, Ásia e Norte da África e é classificado como uma espécie exótica. Foi introduzido no Brasil a partir da década de 60, principalmente para o consumo de carne na região sul do país. A caça de animais silvestres é proibida por lei no Brasil, mas o controle de espécies invasoras, como a do javali, é autorizado sob condições especiais pelos órgãos ambientais. Por não ter predador natural, o animal também é uma abeaça à biodiversidade local. Convidamos para compor a mesa de abertura desta audiência o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Massoco. excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, proponente desta audiência, Lucas Neves. excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Marcius Machado. excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Valdir Colato. senhor secretário de Planejamento do município de Lages, Gabriel Córdoba, neste ato representando o senhor prefeito municipal, Antônio Seron. senhora vereadora do município de Lages, Suzane Duarte. senhor comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado de Santa Catarina, coronel Robson Xavier Neves. senhor presidente da Associação Brasileira de Caçadores Aqui Tem Javali, Rafael Augusto Salerno. senhor presidente da Associação Empresarial de Lages, Carlos Eduardo Delis. e senhor presidente do Sindicato Rural de Lages, Márcio Pamplona. citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Urubici, Fabrício Rodrigues de Brida. excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Forquilinha, Valdeci Figueiredo. senhor vereador do município de Lages, Eder Santos. senhor vereador do município de Lages, Gerson dos Santos. senhora vereadora do município de Bom Retiro, Helena Oliveira. senhor vereador do município de Bom Jardim da Serra, Gilmar Nunes Oliveira. senhor vereador do município de Campo Belo do Sul, Roberto Iamanichi. senhor vereador do município de Capão Alto, Emílson Soares Freitas. senhor vereador do município de São Joaquim, Sebastião Pereira Velho. senhor vereador do município de Otacílio Costa, Luiz Carlos de Oliveira. senhor secretário de administração do município de Celso Ramos, Joel Burnaghi, neste ato representando o senhor prefeito municipal, Luiz Ângelo Grassi. senhor secretário do sindicato rural do município de Bom Jardim da Serra, José Vieira Machado. senhor comandante da Polícia Militar Ambiental do município de Lages, capitão PM Jardel da Silva. senhor presidente do clube de caça e tiro do município de Forquilinha, Rodrigo Dalponte Savi. senhor presidente do sindicato dos produtores rurais do município de Lebon Regis, Marcelo Spauts. senhor presidente do Fórum de Entidades Empresariais de Lages, Jefferson Rodrigo de Oliveira. senhor gerente regional da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural, EPAGRI, José Márcio Leman. senhor médico veterinário da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Doutor Paulo Todeschini. senhor cofundador da empresa Brutus do Java, Marcos Daniel Valadares. senhor assessor parlamentar, Jonathan Mendes, neste ato representando o gabinete parlamentar da senhora deputada federal, Daniela Rainer. senhor assessor parlamentar, Tiago Silva Corrêa, neste ato representando o gabinete parlamentar do senhor deputado federal, Zé Trovão. senhor assessor ambiental da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, Alexandre Gustavo Silva. excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público Federal, Nazareno Jorge Alenwolf. senhor médico veterinário da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, do município de Lages, Joel Gilberto Bialcovski. senhor gestor do Departamento Regional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Diego Medeiros Gindri. neste ato representando a senhora presidente, Celes Regina de Matos. senhor médico veterinário da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Leopoldo Medeiros. senhoras e senhores, este cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Massoco, presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para a abertura oficial desta audiência e, na sequência, para presidir os trabalhos, o deputado proponente Lucas Neves. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão todos aqui? Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Sabemos que aqui tem pessoas que vieram de muito longe, têm horas de viagem, pela importância, pela relevância do tema. Quero cumprimentar ao meu lado aqui, amigo, parceiro lá da Associação Legislativa, proponente dessa audiência pública, deputado Lucas Neves, também quero cumprimentar ao meu lado aqui, meu parceiro também, que está nos ajudando muito com a experiência maior, já no seu segundo mandato, que é aqui da cidade de Lages, deputado Márcio Machado, obrigado pela presença. Saudar também o nosso querido secretário da Agricultura, homem que conhece muito desse ramo, desse setor, e tenho certeza, colado que você vai contribuir muito nessa audiência, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, principalmente por ter sido um dos autores do Código Florestal, que envolve tudo isso, passou lá pelo Congresso Nacional, traz contigo um aprendizado muito grande, e que está desempenhando um trabalho fantástico frente à nossa Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença, por estar aqui, tenho certeza que vai contribuir muito. Saudar aqui o secretário de Planejamento do município de Lages, o senhor Gabriel Córdoba, nesse ato representado pelo senhor prefeito. Senhora vereadora do município de Lages, Suzana Duarte, em seu nome, me permita que eu possa saudar todos os vereadores que aqui se fazem presente, de todos os municípios, suplentes de vereadores, comandante da Polícia Ambiental, Coronel Robson Xavier Neves, em seu nome, comandante, eu quero transmitir meu abraço a toda a sua equipe que aqui se faz presente, acompanhando nessa audiência. Cumprimentar também aqui o presidente da Associação Brasileira de Caçadores, aqui de Javali, o senhor Rafael Augusto Salerno, em seu nome, em que eu quero acompanhar, cumprimentar todos os demais que acompanham o seu trabalho. Cumprimentar o presidente do Sindicato Rural de Lages, Márcio Pamplona, presidente da Associação Empresarial de Lages, a CIL, o senhor Carlos Eduardo Delis, dando início, então, a dizer para vocês que estou de presidente de exercício da Comissão de Agricultura e da Assembleia Legislativa, sou vice-presidente, mas esse mês o deputado Altair Silva está de licença e me proporcionou oportunidade de presidir a Comissão de Agricultura, tão logo que o deputado Lucas protocolou o requerimento para que fosse realizada essa audiência pública, em menos de uma semana busquei o requerimento, levei a comissão, foi aprovado por unanimidade para que vocês pudessem estar aqui, para que nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje para tratar desse importante assunto. Falar também que conversamos muito com o governador Jorginho, tudo aquilo que a legislação permitir e que estiver dentro das condições legais, terá total apoio do governador, todos sabem da forma que ele trabalha, da forma que ele luta, do municipalismo que ele é. Então, tenho certeza que essa audiência pública vai ser muito importante e mais importante ainda depois desse debate, depois dessa conversa, desse diálogo que vamos ter com todos vocês, para que o projeto possa andar, possa tramitar e realmente atingir os objetivos. Sabemos do que esse animal produz, depredação na agricultura, prejudicando lavouras, mas, acima de tudo, eu trago uma preocupação que talvez pode ser ainda maior, que é a nossa sanidade animal. Hoje, em Santa Catarina, somos referência em controle de todas as sanidades. Poderia aqui citar de todas, desde a suinocultura, enfim, tudo aquilo que envolve proteína animal, e esse invasor, ele traz um risco muito grande para isso também. Uma granja sendo afetada, isso pode criar um risco econômico muito grande. Santa Catarina é o estado que mais exporta proteína animal. A sanidade animal sempre foi proteção do estado de Santa Catarina. E nós não podemos perder esse mérito, esse selo, que é muito importante. Por isso, nessa audiência pública, que está acontecendo no dia de hoje, foi por isso também que dei preferência a esse requerimento. O deputado Lucas, lá na Assembleia, me disse, mas, souco, nós precisamos fazer uma audiência pública com urgência. Conta comigo, vamos pautar já na semana que vem, já foi pautado, estamos aqui. Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu fiz questão de vir aqui da abertura como presidente da Comissão da Agricultura. Eu tenho um outro compromisso ainda hoje no município de Joaçaba, pedir para adiar uma hora o compromisso, para estar aqui, para fazer a abertura. Parabenizar, então, aqui mais uma vez o proponente dessa audiência pública. E já estou passando para ele, para que ele comande essa audiência, desejar para todos vocês aqui muita conversa boa, muito diálogo. Tudo se busca com construção. E eu não tenho dúvida que essa mesa aqui é seleta para fazer um bom diálogo com vocês e sair daqui todos juntos com uma proposta única que seja viável a todos. Muito obrigado. Deixar aqui um abraço com votos de saúde a todos vocês. Muito obrigado. Senta aqui, meu querido. Muito boa noite a todos. Quero agradecer pela presença de vocês aqui hoje nesta audiência pública, realizada pela Assembleia Legislativa. Agradecer ao presidente da Comissão de Agricultura, deputado Massoco, pelo apoio que deu à nossa proposição. Tão logo eu solicitei a ele que nós pudéssemos realizar esta audiência pública. Quero agradecer aqui a presença das autoridades que aqui estão conosco. Já agradecer ao deputado Massoco, agradecer ao excelentíssimo deputado Márcio Machado, nosso colega de parlamento, colega de bancada da Serra. Agradecer também a presença aqui do nosso secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, deputado Valdir Colato. Agradecer também ao secretário de Planejamento do município de Lages, Gabriel Córdoba, que neste ato representa a prefeitura do município. Agradecer à vereadora do município de Lages, Suzana Duarte, foi a primeira vereadora, primeiro parlamento, a enviar uma moção legislativa de apoio à nossa legislação, à lei que nós estávamos propondo. Foi o parlamento lagiano, e foi por uma proposição da vereadora Suzana. Agradeço a ela porque, a partir da proposição enviada por ela, pela moção legislativa de apoio enviada por ela, e aprovada por todos os vereadores do legislativo lagiano, nós tivemos outras câmaras de vereadores que também se manifestaram com moções legislativas. Agradecer pela presença. Agradecer ao comandante da Polícia Ambiental de Santa Catarina, Coronel Robson Xavier Neves, que não é meu parente, mas é Neves também, e se é Neves é gente boa. Agradecer ao presidente da Associação Brasileira de Caçadores, aqui tem javali, o Rafael Augusto Salerno, que viajou muito para estar aqui hoje. Te agradecer por todo o esforço, Rafael, para poder nos ajudar nessa pauta, e te agradecer pelo comprometimento e entender o quanto esta praga tem sido prejudicial para a agricultura, para a pecuária, por um modo geral, para a população, especialmente do meio rural. Agradecer também a presença do Márcio Pamplona, presidente do Sindicato Rural, e o presidente da Associação Empresarial de Lages, o Carlos Eduardo Delis. Eu passo a palavra de imediato à vereadora Suzana Duarte, aqui do município de Lages, que, por conta, inclusive, de ter um evento realizado por ela em curso, nós facultamos a palavra inicial à vereadora Suzana. Boa noite, deputado Lucas Neves. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar o deputado Márcio Machado e também o nosso secretário, Valdir Coato, em seus nomes, cumprimentar a toda a mesa aqui composta. Cumprimentar a todas as pessoas, todas as autoridades já nominadas, e, como sempre faço, porque sei que tenho pessoas com deficiência visual que me acompanham, quero fazer a minha autodescrição. Sou a vereadora Suzana Duarte, sou clara, cabelos encaracolados, hoje estão presos na metade da cabeça, uso óculos de grau vermelho, tenho olhos castanhos claros, estou vestindo um vestido verde com flores na cor rosa e acessórios dourados. E o meu sinal em libras é este, dedo indicador da mão direita ao lado de um sinal que eu tenho no lado esquerdo do queixo. Deputado, quando fomos procuradas, procurada por um grupo de pessoas que estavam muito preocupadas com a questão da proibição da caça do javali, imediatamente o procurei, porque soube que também estava nesta luta, nesta árdua, neste processo, para também fazer com que eles pudessem retomar a sua atividade para cuidar e ajudar os agricultores, os pecuaristas, que estão sofrendo muito. Também fiz contato com o Rafael, que nos orientou para que pudéssemos, então, construir esta moção para ajudar o deputado Lucas Neves a fazer a tramitação lá na Assembleia deste projeto. Porque o javali é uma espécie, ela é exótica, só que é muito invasora, ela se reproduz muito rápido e de um peso elevado e, por onde passa, está destruindo lavouras, destruindo nascentes. Inclusive, recentemente, atacou uma pessoa, um homem, aqui na Serra Catarinense, e o matou. Então, nós precisamos ter uma lei específica, própria, para ter esta autonomia e esta autorização para combater esta praga. assim como o deputado Lucas vem referenciando, é uma praga, porque ela se reproduz muito rápido e destrói. Destrói. A gente teve imagens de fazendas onde lavouras inteiras foram destruídas. Estamos sabendo que vacas estão abortando os seus bezerros, porque o javali vai comer no coxo, no sal, onde a vaca se alimenta e ali eles transmitem doenças. Ovos também são destruídos por este animal, ou seja, é um animal que realmente tem que ter a sua... Ele tem que ser controlado. E qual é a melhor maneira? Hoje, nós temos que... Infelizmente, vai ter que ser desta maneira, dando a liberação aos caçadores para poder fazer a caça ao javali. Muitas pessoas não entendem, não compreendem, mas eu tenho certeza que, a partir desta audiência pública, dos esclarecimentos que esta mesa vai trazer a todos vocês, e ouvindo também a população, que é o que a gente precisa fazer, nós vamos sim chegar a um consenso da sociedade, deputado, e tenho certeza que, assim como foi por unanimidade na Câmara de Vereadores de Lages, tenho certeza que vai ser por unanimidade também o projeto aprovado na Assembleia Legislativa. Como já foi dito, eu estou participando de uma sessão especial também lá na Câmara de Vereadores, porque nós estamos com a primeira semana literária da Câmara de Vereadores. Então, peço licença e agradeço pela oportunidade e por dizer que a Câmara de Vereadores de Lages está junto neste apoio para que realmente a caça do javali e o cuidado com os nossos agricultores, pecuaristas, realmente seja efetivo. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, vereadora Suzana. Vou explicar a dinâmica para vocês, nós vamos abrir agora as inscrições, isso aqui é uma audiência pública, a nossa ideia é ouvi-los, nós estamos aqui para ouvir as pessoas. Quando eu propus a Lei 393, que já está tramitando na Assembleia Legislativa, foi com o intuito de que a gente promova e autorize o controle populacional e o manejo sustentável do javali em Santa Catarina, uma vez que, com aquela portaria do dia 21 de agosto do IBAMA, as autorizações foram suspensas e todo mundo ficou numa situação de insegurança, colocando os controladores numa situação de ilegalidade, trazendo temor às pessoas que estão na área rural e que precisam ver o controle populacional ocorrendo. uma vez que, no ano passado, os 9 mil controladores registrados abateram aproximadamente 50 mil javalis em Santa Catarina, imaginem nós não termos as autorizações necessárias, o quanto a população estimada hoje em 200 mil animais pode crescer exponencialmente à medida que não há um regimento específico a respeito desse assunto. Propusemos na Assembleia Legislativa Pedir aos deputados que nos dessem apoio no sentido de tornar célere a tramitação e estar na Comissão de Justiça, mas, em paralelo a isso, para que eu não seja uma voz solitária, para que a gente possa ter mais pessoas nos ajudando, promovemos esta audiência pública, para que os senhores possam também trazer a este Parlamento, que aqui nós temos transmissão ao vivo através das redes sociais da Assembleia Legislativa, a imprensa está fazendo cobertura, para que Santa Catarina tenha noção do que é isso. Porque, quando eu falei na tribuna da Assembleia, alguns deputados vieram conversar comigo que não tinham noção do que era o javali e o que ele provocava. Então, a gente precisa conscientizar, mostrar o quanto ele causa estragos. Eu acabei de vir de uma universidade que possui uma fazenda escola e que estava criando um bezerro para melhoramento genético que foi morto pelo javali. Então, quando a gente vê relatos como este, de ovelhas que são mortas, de bezerros que são mortos, de lavouras de milho que são devastadas, do prejuízo e desequilíbrio que causa o meio ambiente, nós nos interessamos no assunto. Não era uma pauta do deputado Lucas, mas, a partir do momento que vem o decreto, a partir do momento que a gente viu o problema crescendo, passou a ser um problema da nossa região. E, se é um problema da nossa região, a gente precisa se interessar. E, se os controladores estão auxiliando no controle populacional do javali, a gente precisa permitir que eles tenham as licenças necessárias para que isto aconteça. Paralelo à proposição da legislação na Assembleia Legislativa, nós também estamos buscando outros caminhos. Já estive no comando do Exército, porque o IBAMA tinha jogado para o Exército, o Exército já lavou as mãos, eles tratam da questão de regulamentação da arma e da munição. A questão da licença é com o IBAMA. E, dia 31, terça-feira, estarei, às 5h30 da tarde, na sede do IBAMA, em Brasília, juntamente com o deputado Darcy de Matos. Aqui mandou um abraço, não pôde estar aqui junto conosco hoje, mas mandou um abraço a todos e possibilitou de nós termos mais uma reunião com o IBAMA. São dois caminhos possíveis. Um destes dois caminhos terá de dar certo. Um destes dois caminhos terá de encontrar a solução para este problema que tem afetado. E esta audiência pública, senhores, é para que vocês possam se manifestar. Então, quem quiser se inscrever, pode levantar a mão, que o pessoal vai estar escrevendo vocês e depois a gente começa a chamar. Quero agradecer ao voto de aplauso enviado pela Câmara de Vereadores de São Joaquim, na pessoa do vereador Teodoro, vereador Márcio, e o vereador Tio Bástia, Sebastião Turbina, meu amigo, que está por aqui também. Obrigado, Tio Bástia, representando aqui a Câmara de Vereadores de São Joaquim. Eu passo a palavra neste momento ao presidente da Associação Empresarial de Lages, o amigo Caco, Carlos Eduardo Delis, que está prestes a encerrar o seu mandato muito bem sucedido à frente da nossa querida e respeitada a seu. Com a palavra, presidente. Primeiramente, muito obrigado ao proponente. E sempre quando nós encaminhamos os anseios ao Lucas, tanto ao Lucas quanto ao Márcio, sempre somos, Márcio, nosso presidente do sindicato, sempre somos prontamente atendidos. Isso é a questão de economia. E nós, empresários, estamos extremamente preocupados com a questão da economia, do pequeno, do médio ruído grande. Com a questão sanitária em especial. A nossa região foi escolhida por uma empresa chamada Topigs Norvim. Por quê? Sanidade. 40 milhões de reais de investimento. E agora, uma praga dessa exótica, que não faz parte da nossa fauna, só nos prejudica. estamos aqui, em nome do empresariado da Serra Catarinense, apoiando, sim, o trâmite e o acompanhamento desta sua proposição. Obrigado, uma boa noite. Eu já vou solicitar o nome dos primeiros inscritos, passo a palavra ao vereador licenciado, neste ato, como secretário de Planejamento do Município de Lages, Gabriel Córdoba, que aqui representa o Executivo Municipal. Qual a palavra, secretário? Bom, boa noite a todos. Quero, de uma maneira especial, cumprimentar o deputado Lucas, proponente dessa audiência pública, em seu nome, cumprimentar aqui o deputado Márcio Machado, o deputado Massoco, teve que sair, secretário de Agricultura de Estado, seja bem-vindo a Lages, enfim, a toda a mesa, em nome do meu amigo presidente Caco, da CIL, e cumprimentar principalmente a plateia que está presente. Eu quero trazer o abraço da Prefeitura, quero trazer aqui as portas abertas, inclusive da Secretaria de Agricultura, que trabalha junto aos agricultores da nossa cidade, do nosso interior, e trago um testemunho pessoal. Eu tenho família no interior, deputado Márcio Gianita Garibaldi, pequenos agricultores que plantam lá, na época do milho, plantam milho, na época do feijão, plantam feijão, e sofrem todos os anos com essa praga que é o javali. Inclusive, eu fui lá pessoalmente um dia, eles fizeram até uns valos do lado das plantações para que os javali caiam ali e não invadam ali as plantações. Então, é uma situação muito complicada e quero aqui parabenizar a Assembleia Legislativa, em nome do deputado Lucas, por levantar essa bandeira, que ajudam demais os nossos agricultores e também quem faz a caça legal dos javalis. Então, quero trazer o abraço, cumprimentar mais uma vez. O objetivo de uma audiência pública realmente é ouvir os agricultores nesse momento, os caçadores de javali. então esse é o principal objetivo e dizer que quem defende os agricultores tem muita razão em defender, porque se o campo não planta, a cidade não come. Então, mais uma vez, parabéns a todos pela audiência pública e principalmente por ser aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Nós ainda vamos ouvir as demais autoridades da mesa aqui, o Rafael, o presidente do Sindicato Rural, o Márcio Pomplona, o secretário Colato, o deputado Márcio, o nosso amigo Neves da Polícia Ambiental de Santa Catarina. Passamos agora, então, a passar a palavra, eu peço que eles utilizem por até três minutos a tribuna, a minha esquerda, convidando primeiro o Henrique Menegas, que é da área da agricultura da Prefeitura de Anitta Garibaldi, e foi uma das primeiras pessoas, inclusive, que me trouxe a este assunto, que me conscientizou a respeito da gravidade que era o tema, justamente pelo contato que ele tem com os produtores rurais de Anitta Garibaldi e região. Henrique, pode utilizar a tribuna e a palavra por até três minutos. Boa noite, boa noite a todos. Lucas, meu grande amigo, parabéns pela bela iniciativa. Eu acho que fazem, desde o começo de agosto, quando eu mandei para você uma mensagem falando da preocupação dos controladores, dos agricultores e pecuaristas, e de lá em diante você começou a trabalhar firme nessa proposta e hoje está realizando essa audiência que é importantíssima. Então, eu sei o nome, quero comentar a todos o pessoal que está compondo a mesa, em especial a todo o pessoal que é controlador, que faz parte dessa luta de todos os municípios aqui da região. O nosso município, Antigaribaldi, é um município pequeno, essencialmente agrícola e a gente sabe que o agricultor é uma profissão sofrida, trabalha o dia inteiro, sol, é chuva, é granizo, enfim, é uma empresa a céu aberto. E, além das dificuldades, das intempéries, do clima, do dia a dia, agora mais essa praga que vem assolando a região, dando muito prejuízo. Então, com certeza, nós estamos aqui para apoiar, eu também faço parte do Sindicato Rural, da Antigaribaldi, faço parte do Clube Atiradores dos Lagos, também sou o CAC, quero dizer que os controladores são 100% legalizados, são pessoas de bem e que querem ajudar a diminuir o prejuízo da nossa produção agrícola. Então, desejo a todos uma noite de trabalho excelente e que nós tiramos aqui muitas ideias boas para que nós consigamos fazer uma lei para permitir que os controladores consigam acabar com essa praga da nossa região. Muito obrigado a todos. Obrigado, Henrique. Passamos a palavra também, e peço que utilize também a tribuna por até três minutos, o Jonathan Mendes, suplente deputado estadual, que, neste ato, representa a deputada federal, Daniela Reiner. por até três minutos, com a palavra, Jonathan. Boa noite. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o deputado Lucas pela proposição da audiência pública, também o deputado Marcios, que representa os demais membros da mesa, o tempo é curto, então, vou resumir. Essa questão é tanto técnica quanto política. hoje existem nove mil caçadores licenciados, dados do ano passado, e também os dados apontam que 50 mil animais abatidos e 200 mil ainda que circulam nas propriedades. Essa questão é tanto uma questão de saúde pública, de economia e também de sanidade. Então, existe a necessidade de conversar, de construir uma legislação, tanto conversando com os clubes, com os grupos dos CACs, dos atiradores, colecionadores, caçadores, também com os deputados estaduais aqui da nossa cidade, do nosso Estado, mas também tem que haver um diálogo junto aos órgãos regulamentadores, como é o caso da Fátima, do Ibama e demais órgãos regulamentadores. Vai existir, provavelmente, questões jurídicas para o nosso Estado e também vejo a necessidade de ser conversado, buscar a Câmara dos Deputados Federais e também os deputados federais. Nesse ato, eu estou aqui representando a deputada federal Daniela Reiner, que estendeu o apoio a todos vocês para que vocês possam contar tanto comigo aqui em Lages quanto com ela também lá em Brasília. E deixo também o apoio para os deputados aqui, que caso precisem, a gente se coloca à disposição para estar correndo atrás dessas pautas junto com os grupos que a gente está especialmente aqui para apoiá-los. Obrigado. Gostaria também de convidar para fazer uso da palavra o senhor Francisco Biasotto, Sindicato Federação dos Caminhoneiros. Acredito que é isso. Seu Biasotto, o senhor pode visualizar a tribuna também e fazer uso da palavra por até três minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Francisco Biasotto. Eu tenho 79 anos de idade, sou presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de Santa Catarina, tenho acesso aqui em Lages também da FECAM SEC, não é a Federação dos Municípios, é a Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de Santa Catarina. Eu cumprimento o presidente da mesa, cumprimentando ele, eu cumprimento os demais componentes, também as autoridades presentes, senhoras e senhores, a gente vai ser rápido. A minha preocupação entre tudo isto aí é que eu paro em Brasília, eu posso dizer que eu paro em Brasília, e de lá eu trago há muitos anos de que Paraná, Santa Catarina e o sul do Brasil é uma futura reserva, uma reserva ecológica, biológica, e futuramente nós teremos esses problemas aí. Mas isso aí é mais para frente. Vamos lá. A minha preocupação, os deputados presentes, as autoridades, vereadores, é que já comece a ser pensado em fazer passagem subterrâneas para esses animais, principalmente onde é que eles passam? Próximo a rio, riacho, mangues, e com isso a gente tem até algumas coisas concluídas de acidente com esses animais, como em bom retiro há pouco tempo um carro atropelou uma manada de capivara ali e não sei como ficou o proprietário, mas o carro destruiu. Então nós temos problemas sérios aí com esses futuros e hoje o assunto é javali. Mas eu só queria dizer para os amigos aí de que eu não pensei que essa audiência pública que eu vi no rádio ia gerar assim todos nós aqui. É sinal que a coisa não é boa. E do mais nós sabemos é a nível de Brasil a situação que está com esses animais. Portanto, eu, a minha preposição já para os deputados e nosso amigo Lucas e os demais, eu, Márcio e outros, de que já comecem a pensar nas passagens para animais, passagens subterrâneas. Isso aí o pessoal já conhece. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, senhor Biasotto. Convido também para fazer uso da palavra o senhor José Cristani, médico veterinário, professor de suínocultura do CAV e Udesc Lages. Com a palavra na tribuna, senhor José, por até três minutos. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, deputado, pela proposição dessa audiência pública. e a minha fala, eu não vou falar dos craques, nem vou falar dos controladores. E a minha fala vai ser mais relacionada com relação à sanidade do nosso rebanho de suínos de Santa Catarina, principalmente. O nosso secretário sabe que o primeiro caso que ocorreu não faz muito tempo com relação à gripe aviária, no outro dia, o Japão proibiu a compra de carne do Brasil. de Santa Catarina. E eu quero dar um relato aqui, por exemplo, que os casos de pés suína africana que ocorreram na Europa, todos eles começaram com a criação de javali. A China, para vocês terem uma ideia, ela abateu uma quantidade de suínos por causa da pés suína clássica, africana, um rebanho maior do que todo o rebanho de suínos que nós temos no Brasil. Para vocês terem uma ideia do que pode, se, por acaso, esses javalis se contaminarem com uma dessas doenças, o que vai acontecer em termos econômicos com o Estado de Santa Catarina. A suinocultura é responsável, depois o deputado, o nosso secretário pode confirmar, ela é responsável por em torno de 20% do nosso PIB do Estado. E se nós pararmos de exportar carne suína, o que nós vamos fazer com nossos agricultores? Então, a suinocultura é uma atividade basicamente de pequenos produtores. E o que tem a ver a produção de suínos com o javali? Tem tudo a ver. Nós não vamos acabar com a produção, com os javalis, com a caça do javali, mas, pelo menos, nós vamos diminuir a população desses animais. Então, o javali não tem nenhum predador. E por que o javali se prolifera tanto? Porque não é mais javali. É tudo javaporco. Então, eles foram cruzados com o suíno doméstico. Uma javalina, lá nos anos 90, 90 e poucos, aqui em Santa Catarina mesmo, houve um incentivo à criação de javalis em cativeiro. Eu trabalhei com todos os produtores de javali em cativeiro naquela época. Depois, se o deputado precisar, nós podemos auxiliar, inclusive, na elaboração do documento, quanto que uma javalina produz por ano, quanto que uma java porca vai produzir por ano, quanto que uma javalina vai produzir em torno de 10, 8, 10 filhotes por ano, esses animais que nós temos hoje, eles vão produzir de 22, 23, 24 animais por ano. Então, por isso que aumenta tanto o número de animais. Então, esse que é... E aí, no final do ano, ela que nasceu no início do ano já está parindo de novo. Então, por isso que tem um aumento tão grande na população de javalis. Então, a minha fala aqui é para nós... Porque nós, em Lages, nós não temos a criação comercial de suínos. Então, nós não sabemos... A nossa realidade aqui em Lages é uma, e a realidade do Oeste, de onde eu venho, é outra, completamente diferente. Sou vizinho do Colato, sou lá de São Lourenço, do Oeste. Então, filhos de pequenos produtores que sobreviveram da suinocultura. Então, eu acho que nós temos que trabalhar a parte econômica nesse nosso projeto, nesse nosso documento que vai sair daqui. Então, o que nós nos propomos aqui, nós nos colocamos à disposição dessa comissão para auxiliar na elaboração do documento e, principalmente, na parte sanitária dos animais. Nós fizemos festa aqui em Lages porque vai ser inaugurado, vai vir, vai entrar em Lages uma loja, uma... do McDonald's. Muito bom. talvez um investimento de, sei lá, 5 milhões de reais. A Topics Novartis investiu numa granja de suínos em Lages 50 milhões de reais. Então, e ela vai estar numa região que o... Quem vai ser o... Por que eles vieram para cá? Porque aqui tem pouca população de suínos. E qual é a preocupação? É o javali? Então, se o javali se contaminar, como é que nós vamos controlar a doença no javali? Não tem como. Então, nós temos que ter esse olhar, nós temos que ter essa preocupação com relação à sanidade e essa sanidade vai afetar o quê? Vai afetar a economia do Estado. E aí, se nós pararmos de exportar carne de frango e de suínos, daí as consequências me parecem que não são muito boas para a economia do nosso Estado. A minha fala era mais ou menos isso. Acho que eu extrapolei meu tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigado, professor José Cristani, pela oportunidade de ouvi-lo aqui com muito conhecimento, compartilhando com todos nós. Passo também a palavra agora na sequência ao vereador de Abdom Batista, Michel da Silva Lesse, a que representa o parlamento do município de Abdom. Com a palavra, vereador, por até três minutos, pode utilizar a tribuna também. Boa noite a todos. Na verdade, eu não sou o vereador, vem o nome do vereador Nercil Lessa, lá de Abdom Batista, que, inclusive, é seu conhecido. Talvez ela tenha escrevido errado. Mas, enfim, venho representar o pessoal lá do meio-oeste, quero saudar toda a mesa de autoridades, quero trazer o nosso sentimento lá do oeste também, eu sei que a região de lá tem muito controlador javali, tem muito sentimento da caça, do prejuízo do próprio javali, mas nós lá também estamos sofrendo com essa praga e agora, querendo ou não, está vindo a safra nova, então a gente acaba se envolvendo cada vez mais. Venho aqui falar também como produtor, a gente tem plantação lá também e acaba que é prejudicado os dois lados, não consegue caçar e também não consegue nem plantar, agora chovendo cada vez mais difícil de plantar e se plantar agora daqui um pouco o javali já vai estragar de novo, assim como já teve lavoura, que a chuva já afetou e tudo mais. Quero dizer que o nosso sentimento aqui também não é só como caçador, mas também como preservador e também como cuidador dos nossos animais, eu sei que tem muita cobrança em cima dos nossos cachorros, enfim, dessa parte de maus tratos, digamos assim, e a gente sempre está muito preocupado, tenho certeza que todos os caçadores que estão presentes cuidam muito bem dos seus cachorros, então a gente tem o nosso sentimento também de amigo do nosso animal que faz o controle do javali, então as autoridades não vejam nós como pessoas que maus tratam os cachorros para fazer o controle, a gente cuida muito bem, claro que tem algumas situações que o pessoal não ajuda, tem vídeos que tem um pouco de maus tratos, mas eu tenho certeza que isso é uma minoria, muito da população que faz controle do javali tem muito apreço, muito amor para os seus animais, e venho deixar à minha disposição aqui o nosso nome do nosso vereador lá de Abidão Batista para se precisar da nossa ajuda lá também, também. Muito obrigado. Agradecer pela presença e leve o nosso abraço ao povo de Abidão Batista. Convidamos também para fazer uso da palavra por até três minutos o assessor do deputado federal Zé Trovão, Tiago Silva. Por até três minutos, pode utilizar a tribuna, Tiago. Tem o chapéu, esse aí. Boa noite a todos os meus amigos caçadores. Boa noite ao deputado Lucas, deputado Marços, todas as autoridades, Rafael, que é um parceiro nosso. Dizer para vocês que eu não estou aqui para usar palavras bonitas ou eloquentes. Não li cinco minutos antes para vir falar alguma coisa bonita para vocês. Na verdade, eu trago aqui uma mensagem do deputado Zé Trovão que todos vocês conhecem, que ele está junto nessa causa desde muito tempo. Todas as reuniões que eu participei da SIDASC, há tempos atrás a gente levava as demandas para o deputado. e deputado Lucas, o gabinete do deputado federal Zé Trovão está de portas abertas em Brasília. Quando eu olho para vocês aqui, caçadores, eu não sou caçador, meu irmão é, tenho familiares, avós que foram, tenho primos que estão aqui e são, e nós não precisávamos ou não precisaríamos estar aqui hoje discutindo se a nível federal nós não tivéssemos um desgoverno. A verdade é que nós temos um desgoverno que está de alguma forma tentando cobrar de agricultores e de pessoas que apoiaram o verdadeiro presidente desse país. Deputados, quando eu olho para os caçadores, aqui não tem nenhum bandido. Bandido é quem está lá na presidência. Aqui não tem nenhum bandido. São homens e mulheres que trabalham durante o dia, torneiros, mecânicos. É caro para caramba para comprar um armamento, para poder legalizar. Eu sei, meu irmão é instrutor de tiros, eu sei como é que funciona. então, aqui não tem nenhum bandido, aqui não tem nenhum ladrão. E vocês não merecem ser tratados como está. Fica aqui o meu respeito, a minha admiração a todos vocês. O povo, a agricultura, que o desgoverno está querendo acabar, deve muito a vocês. E, como eu falei, eu não sou técnico para estar falando palavras bonitas, mas o meu respeito a vocês, porque vocês merecem. Vocês são caçadores de verdade. Um abraço a todos. Convido para fazer o uso da palavra o seu Geraldo Poçamay, que é morador e produtor rural de uvas e vinhos, secretário da Associação Rural. Seu Geraldo Poçamay. Para fazer o uso da palavra por até três minutos. Enquanto ele se prepara, eu quero agradecer as câmaras de vereadores que enviaram moção para o nosso gabinete em apoio à legislação proposta por nós. As câmaras de Urubici, Abidão Batista, Capão Alto, Celso Ramos, Piratuba, Abelardo Luz, Lacerdópolis, Campos Novos, Orteia, Capinzal, Água Doce, Peritiba, Ipira, São José do Serrito, Lebon Regis, Ponte Alta, Capinzal, Bom Jardim da Serra, São Cristóvão do Sul, Correia Pinto, Otacílio Costa, Lages, Bom Retiro. Registro aqui a presença da vereadora Helena, que foi a proponente lá em Bom Retiro. Agradeço também pela deferência. Campo Belo do Sul, Alfredo Wagner, Caçador, Concórdia, Anitta Garibaldi e União da Vitória do Paraná. Inclusive, recebemos contato de deputado estadual do Paraná ao nosso gabinete e já enviamos uma cópia do projeto de lei que também deverá ser replicado no estado do Paraná. Com a palavra, então, o senhor Poçamai por até três minutos. Fique à vontade. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado Lucas por essa iniciativa, as autoridades presentes. E eu queria apenas dar um depoimento sobre o estrago do javali, para abrir um pouco o leque do que a gente tem visto. eu sou produtor de uvas e vinhos e tive, no ano passado, estragos causados pelo javali em videiras. Eu trabalho com o sistema espaldeira, para quem não é familiarizado com isso, é na vertical. A uva produz relativamente baixa e nós tivemos estragos enormes, não só da produção, perda da produção, mas sim destruição de galhos. o danado do javali se ergue, abocanha o ramo e vem com o cacho e tudo. Então, eu fiz questão de prestar esse depoimento para abrir o leque até de estragos. Além de, também, trabalho com gado, de ter perda em bezerros. Essa questão da uva, eu até tenho testemunha aqui, meu amigo Leonardo, que é meu vizinho, que abateu uma javali, uma fêmea, e, felizmente, resolveu o meu problema. E ela andava diariamente, só que com uma porção de leitões, de javalezinhos. Então, mais era para abrir o leque dos estragos. O pessoal com autoridades, enfim, quem tem a condição de resolver isso para a gente, para colocar essas situações. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu relato, seu Geraldo Osamay. Eu passo a palavra agora ao Gabriel Bajo, que é caçador e voluntário por até três minutos também. Gabriel, pode utilizar a tribuna para a sua manifestação. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, mesa. Tudo bem, deputado Lucas? Primeiro, agradecer a oportunidade de parabenizar pela... por ser o primeiro, acho que, em realmente botar isso em foco, que o problema é grande, bem maior do que muitas pessoas podem imaginar que é. eu estou aqui em nome de vários e vários controladores que estão, caçadores que estão aqui presentes, que é o que cuido dos cachorros. Eu, além de caçador, sou médico veterinário. Eu, que realmente vejo a sanidade, como esses cachorros estão para praticarem tal exercício. Não só eu, mas de vários que estão aqui, sou eu. Então, eu venho esboçar a nossa real tristeza, o nosso real desgosto de ver nossos animais que são atletas, são animais tratados com o máximo de carinho, respeito, em primeiro lugar. Entendeu? Que bicho fraco não exerce função, bicho fraco não trabalha, e nossos cães são realmente atletas. Eles perseguem, eles trabalham, eles farejam, eles acham, e realmente são os soldados de frente nessa batalha. Então, é muito triste vê-los, assim como nós, fechados em canis, sem poder expressar o seu comportamento natural, que um todo cão caça, cachorro caça, cachorro não é bebelô, cachorro é um animal de trabalho. Entendeu? E eu peço, realmente, eu queria saber do deputado Márcio, se eu vi um áudio do senhor, falando sobre que nós, caçadores, abandonamos nossos cães, onde é que estão esses cães? Nós temos 9 mil caçadores aqui na região, onde é que estão esses cães abandonados? Na rua, eu nunca vi cão de caça abandonado, nunca vi, realmente, a gente vê uma cachorrada, mas não são cães de caça. E outra que eu citei do senhor, o senhor falou num áudio também, que 30% de nós caçadores caçamos animais silvestres, o pessoal do ambiental está aqui, já me fiscalizaram várias vezes, e grande parte das pessoas aqui já foram paradas, eu não conheço ninguém que seja caçador realmente autorizado, tudo certo, que caça animal silvestre, realmente, eu não conheço, se o senhor puder me explicar em que estatística o senhor se baseou para isso, eu fico muito agradecido. Gurizada, muito obrigado, precisa de mim, sempre à disposição. Agradeço ao senhor Gabriel pela manifestação, passamos a palavra, nosso último inscrito, o senhor Gilmar Nunes Oliveira, vereador de Bom Jardim da Serra e caçador, e também foi um dos vereadores que encabeçou lá a moção de apoio à nossa proposta de lei. Com a palavra, vereador. Primeiramente, boa noite, quero cumprimentar o deputado, assim, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, cumprimento toda a plateia aqui presente. Como vereador e produtor rural que sou, eu, desde o início, eu tive uma preocupação muito grande com esse assunto. Quando saiu o decreto ali, imediatamente eu fui à Brasília, procurei alguns deputados, até então, o único que me deu um respaldo foi o Darcy de Matos e a Júlia Zanatta. Aí depois eu procurei o Lucas, mas no dia ele não estava no gabinete dele. Estive no gabinete do Silvardir Colato, acho que ele lembra, falamos sobre o assunto. Eu até puxei a ideia de fazer uma lei estadual, que foi antes até do Lucas, mas aí o Silvardir disse que estava trabalhando no assunto, ele estava muito preocupado com esse assunto e iria se reunir com algumas autoridades para tentar tomar uma providência. Graças a Deus, o deputado Lucas tomou essa iniciativa, dou parabéns para ele, em nome de todos nós, controladores, produtores rurais, porque, assim, é uma preocupação muito grande. Eu controlo o Javali já há praticamente 10 anos, totalmente legalizado, e a nossa região em um todo não se trabalha, não tem como controlar, não existe, pela minha experiência, sem o cachorro e sem a arma de fogo. Então, isso é uma preocupação muito grande. Eu, como vereador, eu fiz uma moção de apoio a esse projeto de lei e também fiz uma moção de repúdio ao decreto. Então, assim, eu espero que o IBAMA se, vamos dizer assim, se conscientize com isso, com essa audiência que está sendo grandiosa e vai ser, nem a nível estadual, vai ser a nível federal que a gente vai ter um respaldo, e eu espero que a gente tenha um sucesso muito grande e, vamos dizer assim, em respeito aos produtores, eles estão desesperados. Eu falo isso pelo meu município, mas acredito que todos os municípios também, porque hoje eu recebo três a quatro ligações por dia, dizendo, pelo amor de Deus, vocês não vão vir aqui controlar esses bichos, não dá mais. Estão comendo terneiro, como já falaram, comendo ovelha, e sem falar nas pastagens, que nós nem temos no tempo de lavoura, porque o pessoal, como alguém falou aqui, choveu muito, não vão poder plantar o milho. A hora que plantar, não vai sobrar nada. Então, é uma preocupação muito grande. falando como experiência, há dez anos atrás, ou oito anos atrás, para a gente achar um javali, tinha que rodar o matas. Hoje, qualquer capão tem cinquenta, sessenta, cem javali. Só para concluir aqui, em uma fazenda que nós fomos agora sexta-feira passada, e tenho prova disso, a gente achava um, dois javali no máximo quando ia, matava. A gente, na sexta-feira, a gente foi lá, achou mais de cem, matamos trinta. Isso eu tenho fotos, se alguém quiser ver, eu tenho fotos para provar. Então, gente, vocês não têm ideia do jeito que está multiplicando esse animal. É absurdamente. Seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gilmar, pela sua manifestação. Apareceu uma inscrição nova, então a gente aciona o Valdeci Figueiredo, presidente da Câmara de Vereadores de Forquilinhas. Pode fazer uso da palavra, vereador, por até três minutos. Vou ser bem breve. Boa noite a todos. Cumprimentar o deputado Lucas Neves, o Rafael, presidente da associação, e toda a mesa que aqui faz presente, todas as mulheres aqui também. Dizer, Rafael, que é com grande valia o teu projeto. Quando eu vi o projeto do deputado Lucas, me interessei, portanto, sou de Forquilinha, perto de Criciúma, sou Valdeci Figueiredo, vereador e presidente da Câmara lá. Desde já, já deixo, deputado, o nosso apoio da nossa região sul de Santa Catarina, de Forquilinha. Estarei fazendo também um projeto de lei, na verdade, eu posso fazer uma promoção moção de apoio, estarei fazendo isso dia 6 de novembro, estarei fazendo essa moção de apoio em Forquilinha. Temos mobilizando vários caçadores, várias pessoas que estão apoiando esse projeto, gostaria, deputado, de contar com o nosso município de Forquilinha, contar com a nossa região, e dizer a todos os caçadores que não é fácil ser caçador, não. Não é simples ir lá e pegar uma espingarda e ir lá caçar. Mas nós temos uma responsabilidade, nós temos que passar por psicotécnicos, nós temos que passar, nós não somos bandidos, não, agora querendo tirar o nosso direito adquirido. Então, quero dizer, deputado, conte com nós, nós temos junto com todas as associações e todos os pessoal que precisar do nosso apoio, principalmente do nosso município de Forquilinha e da nossa região, estaremos juntos para defender o caçador e, principalmente, a agricultura, que amanhã, depois, esses bichos não vão deixar nós plantarmos nada e amanhã, depois, vão estar na cidade fazendo estrago até mesmo com as pessoas. Então, meu, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, vereador Valdeci. Nós vamos passar agora, então, à explanação das pessoas da mesa. Ao final, a gente fará o encaminhamento da audiência e, para isso, eu vou contar com todos que aqui estão junto conosco na mesa após a explanação. Nós já ouvimos os relatos dos senhores e agora nós vamos passar a ouvir os demais componentes da mesa. E, ao fim, eu gostaria que a gente fizesse o encaminhamento desta audiência pública no que diz respeito à legislação que está proposta e em tramitação na Assembleia Legislativa e também de possíveis ações frente à questão do IBAMA em Brasília. Passo a palavra ao presidente do Sindicato Rural de Lages, o senhor Márcio Pamplona, que, desde o início, também demonstrou apoio à nossa legislação. Bom, inicialmente, quero cumprimentar a todas as senhoras, os senhores aqui presentes, cumprimentar o deputado Lucas Neves, deputado Márcio Machado, secretário Valdir Colato, o incansável na defesa do agronegócio do nosso Estado, secretário Gabriel Córdoba, representando o prefeito, o Caco Carlos Eduardo de Lis, meu parceiro, presidente da Associação Empresarial, comandante Coronel Neves, comandante da Polícia Ambiental, bem como comandante da região aqui, comandante Jardel, o Rafael Salerno, que é uma referência quando se fala em controlador, em caçador, a nível de Brasil. É uma satisfação tê-lo nessa reunião aqui. Queria cumprimentar a todos os controladores, todos os caçadores aqui presentes, porque o trabalho de vocês representa muito para nós, produtores. O trabalho de vocês, custeado por vocês, que vai desde apostilamento, instrumentos, CR, exames, todos que têm o trâmite para ter uma legalidade, munição, armas, tudo isso é custeado por vocês. É um hobby, mas para nós, produtores, é uma segurança do controle desses animais. Eu sou caque também, sei do rigor e das dificuldades que são para você trabalhar dentro da legalidade. E isso é o que nós, que somos, CAC, fazemos sempre, trabalhar dentro da legalidade. Mas aqui eu falo em nome dos produtores rurais. Falo aqui, deputado Lucas Neves, em nome do presidente Zezo Pedroso, que me pediu para que representasse aqui a Federação da Agricultura do Estado. Não é só Lages, não é só a região serrana, é o Estado todo. E por que não todo o Brasil que corre um risco com essa praga, um risco econômico? Porque a sanidade, hoje, que nós chegamos, o nível de sanidade no Brasil e principalmente no nosso Estado, meu amigo, o professor Crestani, foi muito feliz nas suas palavras, nós estamos aqui hoje vivendo num paraíso sanitário graças a um trabalho de muitos anos da Secretaria da Agricultura, da SIDASC, dos veterinários técnicos da SIDASC que trabalham incansavelmente na batalha, no controle sanitário do nosso Estado para que nós possamos chegar aos mercados mais exigentes. Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Qualquer risco sanitário tranca todas as portas de exportação, porque hoje a barreira econômica mais forte que tem é a barreira sanitária. Você cria qualquer problema sanitário, você derruba o preço da tua compra lá embaixo. E isso é usado pelos exportadores. Então nós não podemos correr esse risco sanitário. Santa Catarina estamos recém passando por todos esses problemas que a chuva nos trouxe. Rafael não é daqui, mas foi uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não tinha vivido no volume e na quantidade de chuvas que houveram nos últimos dias. Isso trouxe problemas, preocupações, os órgãos oficiais de governo, prefeituras, polícias, todos envolvidos em tentar dar tranquilidade, dar conforto para as pessoas atingidas. Eu digo para vocês que se nós tivermos aqui no Estado qualquer problema sanitário envolvendo, por exemplo, a suinocultura, nós vamos ter um problema muito maior, muito mais agressivo para a economia das pessoas do que essa chuva nos trouxe. o nosso Estado depende totalmente de exportação e exportação de carnes, carne de suíno, carne de frango, qualquer problema. Mais da metade do Estado hoje vive, a economia é em cima da produção de suínos e aves. E nós não podemos correr o risco de quebrarmos o Estado. O nosso Estado quebra, fecha as portas. O governo não tem de onde arrecadar, o produtor não tem para quem vender, o comerciante não tem dinheiro para circular, ninguém mais vai ver o dinheiro. E de onde nós vamos tirar isso? Os impostos vão secar? E daí? Então, a gente tem que ter muita consciência do problema e do risco sanitário que pode afetar todo o Estado, toda a economia de um Estado que a gente tem um orgulho enorme de fazer parte, um Estado que é rico, que é próspero e pode correr um risco econômico gravíssimo por uma, eu acho que por uma retaliação. O que eu vejo hoje é uma retaliação. Porque essas medidas, a coisa andava tão bem, a gente que trabalha, que tirava as licenças de caça, a cada tempo ela vencia, você ia lá, renovava, tudo online, tudo regularizado, fácil, as coisas andavam tranquilamente. Por que isso? Isso é uma retaliação. Retaliação àquelas pessoas que compram arma legalmente, que compram munição legalmente, essas são as que sentem maior, o maior impacto dessa medida. E, na sequência, nós, produtores. Por quê? Porque a caça ainda está, os efeitos da não regulamentação ainda estão por vir. Os efeitos do aumento de javali, nós veremos agora, nesse verão próximo, no próximo outono, aí nós veremos, nós produtores, o efeito. Então, eu vejo que nós precisamos, no Estado, ter uma solução para que o Brasil enxergue essa solução e tome como exemplo. Então, cumprimento o deputado Lucas e digo que a Federação da Agricultura, todos os produtores, no que for preciso, estão à disposição para ajudá-lo, para poder regulamentar essas normas que o senhor precisa levar adiante. Obrigado a todos. Muito obrigado, presidente Márcio Pamplona, do Sindicato Rural de Lages. Eu passo a palavra ao comandante da Polícia Militar e Ambiental de Santa Catarina, o coronel Robson Xavier Neves. A palavra, coronel. Boa noite a todos, senhoras e senhores, momento especial do deputado estadual Lucas Neves, que não é parente, o meu Neves é lá do Rio Grande do Norte, onde que a minha mãe nasceu, o Rio Grande do Norte, minha mãe, que do meu nome veio de lá. Então, o melhor dizendo, o Neves é do meu pai, e da minha mãe é o Xavier. Um cumprimento especial também ao deputado Márcio Machado, nosso cumprimento ao representante da Prefeitura, Gabriel, nosso cumprimento especial ao secretário da Agricultura, Valdir Colato, que vem enfrentando várias situações agora, a própria gripe aviária, essa parte agora do javali também, então nós tivemos esses revés aí em Santa Catarina, além agora da questão climática, que vem nos tomando todo um tempo especial, e a própria Polícia Militar também vem apoiando a ajuda humanitária do Estado de Santa Catarina. nosso cumprimento especial aos demais representantes aqui da mesa. Dizer que, secretário Colato, até um tempo atrás, quando eu era comandante da Polícia Militar em Canoinhas, da Ambiental, nós fazíamos autorização de abate de javalis na Polícia Militar Ambiental devido à autorização que a Secretaria da Agricultura delegava a nós. Então, depois, eu acredito até que a Polícia Militar Ambiental, o Estado de Santa Catarina como um todo, foi pioneiro nessa missão de controle de javali no nosso Estado. Depois, o Ibama, que viu esse, digamos, esse filão, começou também a explorar. Então, dizer que a Polícia Militar Ambiental é parceira também nessa gestão desse problema, nós estamos à disposição, com certeza não vai ser a única ferramenta de gestão do controle do javali, mas se é uma das ferramentas é a caça. Nós poderemos aí, nós temos aqui o Sargento Agostini, o Capitão Jardel, que tem mais conhecimento aqui da região, o Sargento Agostini participava bastante aqui da parte com o Tenente Coronel Pimentel, trabalhos que foram desenvolvidos, armadilhas, quem sabe serão outras ferramentas também de gestão e controle. Então, nós teremos que inovar para fazer esse controle. E não, quem sabe, a caça é uma das ferramentas. Mas nós estamos de acordo com essa demanda, somos também, respeitamos aqueles que controlam, que caçam legalmente. Então, dia a dia, também, tenho pouco conhecimento sobre questão de maus tratos aos animais que são utilizados na caça. Tenho pouco conhecimento que as pessoas que têm autorização de abate javali andam com armas ilegais. Então, coaduno aqui com as falas de outras pessoas que aqui me antecederam. E estamos à disposição, também, como Polícia Militar Ambiental. Então, o Estado de Santa Catarina está aqui, representado aqui pelo Executivo, o Poder Legislativo. e, quem sabe, a gente, conversando aqui, construirá uma solução mais positiva para a situação. Quem sabe, vamos ter uma melhor gestão ambiental, não só ambiental, mas também da parte econômica, que é tão importante para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Robson, pela sua manifestação. Passo a palavra agora ao secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Valdir Colato. Com a palavra, secretário. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. eu estou preocupado aqui que estão vendo assim o pessoal maduro aqui, não tem muitos jovens aqui. Não sei, os jovens não gostam de caça, não gostam de... ou não se envolvem com isso. Acho que nós temos aí que... dá uma pensada aí que o jovem aqui é o atleta, que tem força, que vai lá, pode caminhar longas distâncias, não como o javali, 70 quilômetros, é complicado. mas eu queria então cumprimentar a todos vocês, trazer um abraço aqui do nosso governador Jardim Melo, que está viajando, agora o João Henrique Blas, que é o nosso governador interino, nossa vice-governadora. Nós estamos aqui então aceitando o convite do deputado Lucas Neves, que está presidindo agora o lugar do Maçoco, essa audiência pública da Assembleia Legislativa. Cumprimentar também aqui o Márcio Sanchato, nosso deputado, comandante da Polícia Militar, o Coronel Robson. Já estivemos conversando uns dias desses por outros assuntos, não é, Coronel? mas a gente vai desculpe, se entendendo. E representar aqui também o Rafael, que conheço há muito tempo, muitos embates de Brasília, Brasil afora, na questão da javali, na questão de outros projetos, nosso projeto 62, 68, de 2016, que apresentamos para fazer o controle sustentável dos animais que estavam na natureza e focando exatamente no javali. E não aprovamos o projeto, até hoje está rodando no Congresso Nacional e nós fomos carimbados com o deputado que queria liberar a caça no Brasil. E aí, uma confusão grande, a questão ideológica trabalhou forte e a gente está ainda nessa luta. Então, faz muito tempo que nós estamos no processo e, se vocês entrarem lá no Google, está lá. O deputado Valdir Colato apresentou o projeto que queria liberar a caça no Brasil. No Google, está lá. O pessoal quiser ver. Então, teve todo um processo que a gente trabalhou. O Rafael participou lá de várias audiências públicas no Congresso Nacional e a gente, então, tem essa luta há muito tempo, conhece o assunto e as coisas, ao invés melhorar, agora piorou com o decreto 11.615 do presidente da República e do Ibama e que nós nos encontramos agora motivo dessa reunião. Então, Márcio Pamplona, que é um lutador aqui, nosso presidente da Associação do Sindicato, sempre tivemos juntos nessas caminhadas, desde a criação do Criolo Lajano, que nós conseguimos criar na época lá em Brasília e hoje é uma raça aqui de Lajos, Santa Catarina, é a segunda raça registrada do Brasil. Enfim, todo esse processo que nós estamos vivendo aqui, eu queria trazer para vocês a informação que nós tivemos junto com todos os deputados, mais o Lucas Neves, nosso deputado, esteve lá na Secretaria da Agricultura, ele estava lá o IMA, Polícia Ambiental, também toda a Secretaria da Agricultura, SIDASC, Pagre, e dali surgiu a ideia, então, do que fazer, o que fazer diante do quadro que se criou com a questão do decreto. E se conversou, se criou um grupo de trabalho e esse já é um resultado do projeto de lei, 3,9, do deputado Lucas Neves, que está agora tramitando, e que nós precisamos, acho que é o caminho que nós temos por aí, para concretamente buscar uma saída para essa questão. Eu lembro, não sei se vocês acompanharam, o Código Florestal Brasileiro saiu daqui de Santa Catarina, nós começamos fazendo trabalho aqui, baseado na Constituição Federal, o artigo 24, diz que quando a União não tem uma legislação que possa resolver um problema do Estado, o Estado tem o poder concorrente de criar uma lei própria para resolver o problema no Estado. E assim é que nós começamos a trabalhar o Código Florestal Brasileiro, aqui com o saudoso Luiz Henrique da Silveira, eu era secretário de Articulação Nacional em Brasília, começamos a trabalhar e aprovamos aqui o Código Ambiental de Santa Catarina. E depois, então, eu acabei me elegeando deputado federal, fui para lá, apresentei o projeto de lei do Código Florestal Brasileiro, baseado em Santa Catarina, que usou a Constituição Federal, o artigo 24, para poder fazer uma legislação, já que estava vazio essa legislatura, ou legislação, no caso, para resolver o problema da questão ambiental. Então, aí nós trabalhamos lá, conseguimos aprovar o Código Florestal Brasileiro, teve uma briga que o Carlos Min, que era o ministro da época, do meio ambiente, e falou para o governador Luiz Henrique que se você fizer a lei aí, nós vamos pôr o exército lá para não deixar fazer. Aí, o presidente, o nosso presidente da associação, o Luiz Henrique, então, se coloca, o exército e coloca a polícia militar. Vamos ver quem tem mais força em Santa Catarina. Aí tem uma briga grande lá, e, afinal, nós fizemos o Código aqui e a gente apresentou o projeto lá e, em 2012, aprovamos o Código Florestal Brasileiro, que é o que está vigindo até hoje. Enfim, foi uma luta que se colocou. Então, diante disso, nessa questão, Lucas, acho que nós temos que trabalhar nesse processo assim. Eu tenho a minha experiência de 20 anos de deputado, a gente sabe os caminhos aí da legislação. Acredito que, dentro da proposta que a gente fez lá e acabou sendo adotada pelo deputado Lucas, que nós teríamos que apresentar um projeto de lei, aí tem toda uma polêmica, o pessoal dizer, não, mas isso não vale e tal, porque o que vale é a lei maior, não sei o quê, mas tem essa brecha do artigo 24 da legislação concorrente. Então, se não der nada, ao menos nós vamos criar um problema para o governo federal para buscar uma solução para o assunto, para trazer uma solução definitiva. Já que criaram o problema, agora tem que resolver, matemática sim, tem que resolver o problema, senão fica ter durado. Então, eu acho que esse processo da Assembleia Legislativa, dessa audiência pública carregada de apoio de vocês e todos os vereadores e pessoal que está aí, os prefeitos, mas principalmente para o nosso produtor que sofre na carne nesse processo, esse problema, eu acho que nós temos que levar em frente. Afinal de contas, os políticos são representantes do povo, ao menos tem que ser assim, que o poder emana do povo e é exercido em seu nome. assim que deveria ser em uma democracia, infelizmente, muitas vezes não é levado em conta. Mas, nesse processo, e eu falando agora com o deputado Lucas, já li o projeto dele e tal, ele assim fez um projeto que, vamos dizer assim, para você trabalhar, para conversar, para contornar uma situação mais forte. Mas, eu entendo que nós temos que sim colocar uma questão definitiva. Nós temos que buscar no projeto uma solução definitiva para essa questão das armas, das questões das licenças e essa questão das normas para não atrapalhar. Nós temos que buscar na lei algo que destrave o processo e facilite esse trabalho voluntário dos controladores, porque é isso que nós temos que fazer. O pessoal está voluntariamente fazendo um trabalho que deveria ser do Estado e a Constituição é bem clara. Ela diz o quê? Quando você tem um problema com algum animal, algum tipo de animal ou de praga ou doença que ocorra na natureza, você tem que exercer, exercer todo o esforço do proprietário para controlar e quando isso não foi possível ou não tiver uma legislação, a competência de resolver isso, a responsabilidade de resolver isso é do Estado. O Estado quer dizer união. O Estado que compete resolver o problema. Como a questão é do IBAMA, é uma coisa nacional e agora também do Exército Brasileiro, cabe ao governo federal e o Exército resolver isso. Então, quando você tiver alguma praga que está na natureza que traga risco econômico, ambiental ou de sanidade, que é o caso nosso aqui que a Plona coloca muito bem, o Estado tem que intervir e a responsabilidade é do Estado. Então, nós estamos aqui todos sofrendo problemas o Estado está tentando fazer a sua parte aqui e quando você não tem a resposta do governo federal nós temos que tomar para evidência. Eu, pessoalmente, vou levar agora na volta do governador essa proposta que o Estado tem que fazer uma legislação que vá resolver o problema do Estado. Se o governo federal não resolver, compete a nós fazê-los e a Constituição é bem clara que nós temos o poder concorrente de fazer a legislação. esse é o encaminhamento que eu queria dar e também resolver essa questão de pode ou não pode consumir. Que história é essa? Quer dizer, é uma farsa dizer que não pode consumir, porque o pessoal consome. E, se você for em um restaurante bacana aí, está lá carne de javali, de onde é que vem? que você possa fazer isso. Nós temos que achar, e eu tenho cobrado da SIDASC, o Joel está aí, o Márcio também da EPAG, o pessoal está todo empenhado, a equipe da EPAG da SIDASC, cobrado aí que a gente tenha uma condição de legalizar isso. Que você tem o abate e você tem condições de legalizar o consumo, desde que você siga algumas regras sanitárias que são estabelecidas pelas SIDASC, para não ter esse risco que o Márcio falou aqui, que é a questão de sanidade. Na verdade, nós temos problema na agricultura, que é a destruição das lavouras, isso é uma coisa que todo mundo sabe e aqui é relatado, mas o problema nosso exatamente maior é essa questão da sanidade. O Rafael está falando aqui, isso aqui é pior que bomba atômica, porque a bomba atômica, se você largar em cima de uma cidade, morre todo mundo, ninguém precisa de comida. Mas a questão, se você tiver uma contaminação de aftosa, de peço suíno, alguma coisa, no rebanho de Santa Catarina, nós vamos estar mexendo com 1 bilhão e 600 milhões de dólares por ano, que é o dinheiro que entra no Brasil. 600 mil toneladas de suínos que saem de Santa Catarina para o mundo, o segundo produtor do Brasil. Então, isso não é brincadeira, isso é uma coisa que realmente nós temos que atacar, nós colocamos em risco a segurança alimentar e a economia do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Esse problema que nós tivemos agora com a questão das aves, da influência aviária, se entrasse na área industrial seria o maior desastre. Aqui em Santa Catarina nós temos 3 bilhões de aves. O que se queria isso nessa cadeia toda se acontecesse? Então, nós temos responsabilidade de segurança jurídica e econômica e do Estado para buscar a solução para isso. Nós fizemos alguns atos, com certeza, além do projeto, encaminhamos um pedido ao general comandante das Forças Armadas aqui do Exército aqui em Santa Catarina, fizemos um pedido para ele nos dizer o que acontece, como é que ficou a situação. Essa mesma resposta, eu vou deixar aqui depois a cópia para o Márcio, o pessoal que está, aqui o Lucas que está fazendo esse trabalho, o pedido que nós fizemos e a resposta do general, dizendo que, na verdade, que não mudou nada, eles apenas vão controlar a questão das armas e quem estava cadastrado continua até encerrar o prazo e o que se cortou é as novas licenças. E o restante do processo é a do Ibama, que ainda não normatizou esse decreto do presidente da República. Não disse o que vai fazer, o que não vai fazer, certamente vai atrapalhar mais, vai complicar mais, e nós vamos então saber exatamente o que é que vem de lá para a gente poder tomar as providências e dizer o que nós vamos fazer nesse processo todo de poder fazer as coisas acontecerem. Então, a gente vem aqui dizer a vocês que estamos dentro desse processo, estamos cuidando disso, vamos, as últimas consequências para poder buscar uma solução, nós temos que ter essa solução, é a maior praga da lavoura em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, isso está a provar, e nós simplesmente não vamos deixar que isso aconteça. E não só dessa praga, você pega aí a influência aviária, veio de onde? Veio da natureza. O Covid veio de onde? Veio da natureza. Aqui, nós não podemos ficar esperando que o javali traga essa terrível doença que tem aí, que são inúmeras, que ele é portador e que vai trazer para realmente inviabilizar a nossa economia e toda a produção do agro em Santa Catarina. Então, eu queria dizer a vocês que a gente está se movimentando, o Exército, na verdade, está fazendo esse trabalho que foi delegado, ele não tem condições de fazer porque não conhece o assunto e está segurando, burocratizando, mas nós precisamos buscar uma solução e nós vamos cobrar que essa solução venha. Se não vier, nós temos que tomar as nossas providências. Acho que aí o primeiro passo está dado, que é o projeto do deputado Lucas, e a gente pode aprimorar, caminhar mais rápido e talvez buscar soluções também para essas outras questões, facilitar a vida dos controladores, essa questão do destino, destino dos animais que são mortos e também a gente fazer com que talvez, o coronel falou aqui que o Estado já fazia as licenças, já dava as licenças no passado, porque não nós podemos assumir. A Secretaria da Agricultura e a SIDASC praticamente assumem todo o trabalho de sanidade animal em Santa Catarina, porque o Ministério da Agricultura não tem estrutura, não tem gente e delega para a Secretaria da Agricultura das Cidades que fazia esse trabalho. Então, praticamente, a defesa sanitária animal em Santa Catarina é feita por nós, porque o Ministério não pode fazer. Agora, quando puxa para ele um problema desse, não tem condições de controlar, não tem gente aqui e nós vamos pleitear que passe para o Estado de Santa Catarina, que delegue para o Estado de Santa Catarina, que tem muito mais condições de fazer esse trabalho concreto e também com uma outra visão, esse trabalho todo do controle do javali. Acho que esse é o caminho que nós vamos fazer. E por que não? Daqui a pouco nós temos um frigorífico que, dentro das normas sanitárias, você possa ter aí a participação, a aprovação de que esses animais, quando seguiam certas regras sanitárias, poderão ser entregues nesse frigorífico e transformar isso em proteína ou fertilizante, ou óleo, mas que nós possamos utilizar isso. Acho que por aí a gente consegue avançar um pouco mais. E deixar aqui, então, um abraço e parabéns aos controladores, que, às vezes, o pessoal diz que são destruidores, que são contra a natureza, que não têm cuidado com os animais, praticam o mal para os cães e também para os animais. Enfim, isso é toda uma conversa. Mas, assim, abertamente, por trás disso está um grande programa de desarmamento da população. E os CACs são os primeiros que têm a visão. Eu recebi aqui em São Joaquim hoje uma informação de um controlador dizendo que já veio a informação para que não se pode mais licenciar armas mais pesadas que são necessárias para o abate dos javalis e até a arma revólver 38 eles estariam impedindo na nova norma que está chegando aí. Não sei se o pessoal consegue enfrentar um javali com 32 por aí ou alguma coisa assim. Acho que é meio difícil. E as outras alternativas, quando o pessoal fala em armadilha, bem, acho que é um método que você pode fazer. Agora, pergunto, você vai abater um animal que foi trancado em uma armadilha com o quê? Com faca? Tem que usar armas e usar armas que já tem gente aí que está pregando que tem que castrar o javali. Estou procurando aí quem queira assumir aí. Tem vaga, tem vaga. Pessoal, obrigado aí. Desculpe eu me alongar. Parabéns. Muito obrigado, secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato. A gente já está encaminhando, nós fixamos em duas horas o tempo máximo desta audiência pública, portanto, nós estamos encaminhando já para as considerações, para as últimas explanações. Eu passo a palavra ao presidente da Associação Brasileira de Caçadores, aqui tem javali, o Rafael Augusto Salerno, que viajou, ele viajou muito para poder chegar aqui hoje e participar desta audiência pública e que tem me auxiliado no processo de trazer as informações necessárias para que a gente possa estar defendendo esta causa na Assembleia Legislativa. Rafael, com a palavra. Boa noite a todos. Parabenizo a mesa aqui na pessoa do deputado Lucas Neves. Bom, o prazo está longo, teria como a gente conversar mais umas duas horas, uns dois dias, mais algumas semanas, mas o objetivo aqui, o tempo é curto. Então, peço que vocês também me ajudem aqui, porque eu quero interagir um pouco com vocês que estiveram aqui. Por favor, os produtores rurais, quem produz aqui, planta, cria, levanta a mão, por favor. Os caçadores agora, levantem a mão, por favor. Por favor, os caçadores, fiquem em pé comigo, por favor. Vocês estão filmando isso? Por favor, moça, levantem e filmem isso aqui para nós. Eu quero que vocês repitam comigo, se vocês puderem. Eu sou caçador. Só isso. Eu sou caçador. A gente ouve controlador, manejador, sei lá, me chama de meu amor. Mas o fato é, por que nós estamos aqui, por que eu estou aqui, por que eu estou, pelo menos, presidente da Associação Brasileira de Caçadores? Porque eu sou caçador. E, para a gente, antes de a gente sentar, se vocês puderem repetir comigo uma outra coisinha, aqui tem javali. Aqui tem javali. E é por isso que a gente está aqui hoje. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade. Mais do que tudo, espero poder honrar essa confiança do deputado, de todos aqui presentes, a gente tem hoje 15 anos de trabalho em relação à defesa da caça regulamentada. Quando a gente começou 15 anos atrás, já haviam outras pessoas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, só para a gente falar, de Brasil, que estavam lutando pela regulamentação do controle de javali. uma das formas da gente, quem quiser acompanhar essa história, pode ir lá e ver que, em 2010, em 2010, Santa Catarina colocou um regulamento para fazer o controle de javali. Então, o que a gente está propondo aqui não é novidade. Quem acha que não é possível, resgata essa história. Está lá em 2010. E uma coisa interessante lá em 2010 é que, naquele momento, diversos estados, não só Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente lá também em Minas Gerais, onde eu estava na época, a gente estava propondo regulamentações estaduais. E aí, como bem disse o Colato, como o deputado Lucas bem sabe, essa pressão estadual acaba mexendo algumas engrenagens lá em cima também. Por quê? Porque regulamentação, acima de tudo, é poder. E Brasília não vai querer abrir mão de poder. Então, o fato de a gente botar essa fogueira aqui no calcanhar deles, e aí eu acredito que tão só eu como os amigos aqui, não importa se a regulamentação for estadual ou federal. O que importa é que a gente possa fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho hoje é, sim, matar javali. E eu falo matar javali porque, em algumas oportunidades, inclusive em uma entrevista de um podcast recente, o pessoal, e aí, Rafael, o que vocês fazem? Então, eu falo assim, olha, eu mato o bicho pela conservação. É interessante esse choque de realidade porque o pessoal às vezes não tem noção. Um jardim para ficar bonito, um pomar para produzir precisa de poda. Então, assim, eu como engenheiro agrônomo de formação, a gente sabe que, em uma lavoura, muitas das vezes, a gente tem que decidir o que nasce e o que morre. Porque, às vezes, a gente quer grama, mas não quer tiririca. Quer o milho, a soja, mas não quer a planta daninha. Quando eu tenho uma lavoura e estou conduzindo a lavoura, eu tenho que controlar lá lagarta, percevejo. na pecuária, a gente tem a questão do carrapato. Na cidade, nas casas, a gente tem rato, barata, penilongo. E ninguém está parando para ver qual é a cor do bicho. Se a gente botar por analogia, o rato doméstico, ele é praticamente igual ao javali. Lá na casa da Dona Maria. Por quê? Porque é uma espécie exótica, ela é invasora, transmite doença, pode causar danos à produção, ou pelo menos aos alimentos ali. Então, assim, é exatamente igual. E eu pergunto aos senhores, faço esse desafio, do porquê que a Dona Maria não tem que preencher o CIMAF, tirar o CTF. Por que o produtor rural, que mora na área rural, ou pelo menos transita nela, tem que ser considerado quase que previamente um criminoso, um criminoso em potencial. Eu estou aproveitando esse espaço aqui para falar coisas, deixar algumas mensagens aqui que certamente vocês não vão ver nas redes sociais, que certamente vocês não vão ver lá no Aqui tem Javali, no Instagram, Facebook, etc. Por quê? Porque esse é o momento de a gente poder estar falando algumas coisas frente a frente, olho no olho. Essa luta nossa é muito antiga. Como o nosso deputado aqui, Valdir Colato, hoje secretário, bem falou, há muitos anos atrás, e por Santa Catarina, nós tivemos uma audiência pública no Senado Federal, em 2016, com indicação do então deputado Dário Berger, daqui de Santa Catarina, para falar quase as mesmas coisas que nós estamos falando aqui hoje. Então, assim, eu gostaria muito que a gente pudesse evoluir. O regulamento atual, que é de 2013, só para lembrar, em 2008, eu comecei o nosso trabalho aqui no que foi a rede Aqui tem Javali. Nós começamos no Orkut, para quem é mais jovem andar alguma coisa em rede social, sabe que o Orkut nem existe mais. Além disso, em 2013, quando houve a regulamentação federal no governo Dilma, do PT, então, assim, às vezes, o que se coloca em relação à ideologia, partido e tal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, o Javali não existe só de hoje. Nós temos aí, pelo menos, em questão de regulamentação de controle no Brasil, desde 1998, é muito tempo para ficar cevando um problema, inserando um problema, nessas inseradas, nessas incubadas de problema, quando eu falo que houve a regulamentação de 2010 em Santa Catarina, os iluminados de 2010 aqui em Santa Catarina colocaram que podia ser feito com armadilha ou ceva, porque alguém ficou com dó no ar-condicionado e não queria que os cães participassem do controle. O que aconteceu naquela época, para os senhores terem bem ideia de ficar documentado nos autos aqui? Santa Catarina, naquela época, tinha 15% do território com javalis. Em três anos, saltou para 85% do território. Sem cachorro. Sem cachorro. A gente tem que combater o nosso principal inimigo, talvez seja a desinformação. A desinformação pode ser usada de diversas maneiras. ela é uma arma, não deixa de ser uma arma. A narrativa, as mentiras, e muita gente tenta repetir mentiras ao ponto que elas se tornem verdades. O problema é que elas nunca serão verdades. Para vocês terem uma ideia, aproveitando realmente esse espaço, uma das mentiras que falam em relação ao controle de javali é que, de forma geral, vejam bem, nós estamos num momento onde mais de dois mil municípios no Brasil têm presença de javali. São declarados como tendo presença de javali. Hoje, tem-se uma ideia que, por mês, por mês, os javalis ocupem cerca de um milhão de novos hectares no nosso país. Rafael, isso é muita loucura, mas é o que o professor bem colocou aqui. Nós estamos lidando hoje com o javaporco. O javaporco tem essa taxa de reprodutiva absurda. E é o que levou, inclusive, países supostamente muito mais organizados e com muito mais recursos que o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do estado do Texas, a perder o controle. Por quê? Porque você tem uma taxa de reprodutiva muito grande. E, mais do que tudo, se a gente não consegue resolver aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, como é que vocês imaginam que está o nosso Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, gente, não tem ser humano lá. Entendeu? Muitas das vezes, você tem produção agrícola, tem municípios para lá que é comum você ter, por exemplo, no caso que eu conheço bem, Chapadão do Céu, 120 mil hectares de milho para 12 mil habitantes. Se entrar javali, vamos lembrar que nós temos o Código Florestal, e aí, para 120 mil hectares de milho no Cerrado, nós não temos menos que 60 mil hectares de reserva. Então, você tem um território de 180 mil hectares para 12 mil habitantes, se entrar porco numa condição dessa, não tem quem faça. Então, tinha que liberar hoje bazuca, metralhadora, helicóptero. Ué, isso aí é coisa da Glaze, viu? Porque falaram que o governo deveria fazer. O governo, com todo respeito, tem dificuldade de atender o que já lhe é concedido. A gente é parceiro e solidário com a Polícia Militar e outras forças de segurança que já é difícil fazer as tarefas propostas. O que dirá é ter que ir no mato correta de porco. Não faz sentido. Outra coisa, seguindo nessa questão das narrativas, só para bater exato em algumas coisas, o pessoal fala que os caçadores espalham javalis, que o principal fator de distribuição é a questão de soltura de javali. Olha, nós não estamos encontrando os boletins de ocorrência das apreensões, blitz, etc., de javali sendo transportados pelo Brasil. A menos que a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, ninguém trabalhe, eu acho que a gente tinha que ter um quantitativo de apreensões de javali nas rodovias. Além disso, para você levar de javali de lá para cá, eu acredito que também eles falariam que a gente está criando, criando ilegalmente. mas, para criar ilegalmente, para você infestar 500 municípios em um ano, tem que ter muita criação. Não é pouca criação, não é muita criação. Lembrando que os municípios que estão sendo afetados hoje são municípios enormes, municípios no Centro-Oeste, lá em que cada um tem um milhão de hectares. Junto com isso, o pessoal tem nos acusado de realizar abate de animais silvestres, como bem nosso amigo ali, o Bajo, falou. Abate de animais silvestres, mais uma vez, onde é que estão os dados? Onde é que estão os boletins de ocorrência? Eu mandei aqui um e-mail para o comandante Xavier. Calma que não é coisa tranquila, não vou botar nada na fogueira, não. O homem está armado ali. Mas, assim, o comandante Xavier gentilmente prestou para a gente informações. Eu solicitei para ele ali em 18 de maio quantas ocorrências de caça ilegal em Santa Catarina. Santa Catarina tem o tamanho de Portugal? Então, em 2019 foram nove ocorrências, em 2020 26 ocorrências, o tamanho do Estado. Supostamente, nós temos nove mil caçadores legalizados. Em 2020, 26 ocorrências. E, dali, só foi diminuindo. 2021, 19 ocorrências, 2022, 10 ocorrências, 2023, três ocorrências de caça ilegal. Eu acredito na sua competência, comandante. Eu acredito na competência dos comandantes locais também. Eu acredito que vocês não estão fazendo vista grossa. Eu acredito que vocês estão fazendo o trabalho de vocês. e eu acredito que nós não podemos ser responsabilizados e acusados de forma leviana, sem dado e prova, enquanto fazemos uma atividade legalizada, de forma voluntária, na frente à sociedade. Por que eu pedi que os senhores se levantassem e falassem que eu sou caçador? Porque, há 15 anos, quando eu comecei, eu não podia falar que eu era caçador. Há 15 anos, o governo do PT também, o javali já presente a campo, mas a caça não era regulamentada. Para eu ser um caçador naquela época, eu era um marginal, eu era um bandido. Eu tinha, supostamente, que ter uma arma fria para fazer isso. Eu tinha, supostamente, que caçar um animal proibido. Eu tinha, supostamente, que andar num horário ermo e, muitas vezes, me associar com pessoas duvidosas. Se eu fosse um caçador era 15 anos atrás, à medida que houve a regulamentação, hoje, a gente vai nas redes sociais e tem um monte de páginas de caça. Hoje, nós temos nos clubes, nós temos aí o pessoal... Quantas pessoas aqui estão com roupa camuflada como a minha? Quantas páginas estão vendendo roupas de caça? Hoje, o pessoal, supostamente, pode pegar a sua caminhonete cheia de adesivo de caçador, a sua carretinha, andar, abastecer, ser cumprimentado. Pode ser, como o Bajo falou, passar, sim, por uma blitz, uma abordagem, e falar, eu sou o caçador. Então, teria várias coisas para falar aqui, mas, para a gente deixar uma coisa muito importante que eu considero, porque, quando houve a suspensão dia 18 do 8, que tirou do ar ali no sistema, eu vim a público, levantei para o pessoal e falei, moça, temos que correr, temos que correr, a situação é séria, não pode ficar assim e tal. Por quê? Porque, além de tudo, desde 1º de janeiro, nós não temos um CR novo de caça no Brasil, nós não temos um novo caçador armado no Brasil. Quando o Colato falou da idade do pessoal aqui, nós temos que lembrar que, hoje, a Europa e os Estados Unidos sofrem por falta de caçador. Nós deveríamos estar incentivando os caçadores. Quando eu falo que Portugal tem o mesmo território de Santa Catarina, eu preciso lembrar que Portugal tem 100 mil, 100 mil caçadores regulamentados. É lógico que o quadro de caça português é diferente, porque eles têm 30, 40 espécies regulamentadas. E aí eu volto nessas narrativas, porque é o seguinte, quando o pessoal fala que a gente solta javalis, eles estão falando que a gente está aumentando bicho, estão promovendo bicho, expandindo uma população de um bicho. Quando eles falam que a gente abate animais silvestres, eles estão falando que a gente está destruindo, está acabando com tudo. Então, esse pessoal tem que decidir se o caçador acaba com os bichos vamos deixar o caçador trabalhar, acabar com os bichos. No caso do javali, especificamente, se o caçador promove animais, promove populações, eu pergunto às autoridades, quais vão ser as próximas espécies que vão permitir que a gente possa manejar? Será que é capivara? Porque capivara causou já hoje uma centena de mortes no Brasil. será que são as pombas que também causam prejuízo? Quantas espécies exóticas estão aí se expandindo sem regulamentação? Como é o caso de búfalo, como é o caso de lebre, como é o caso do cervoaxis. Então, a gente vai colocando esse contexto todo porque nós precisamos efetivamente do manejo de fauna, nem que seja em nível estadual. porque não interessa se o IBAMA, se o governo federal não tem competência e não está agindo para fazer o manejo que Santa Catarina possa fazer. Isso é uma excelente iniciativa. Mais do que tudo, só para concluir essa fala, eu não poderia chegar aqui e repetir o que todo mundo certamente iria falar ou é de conhecimento. Falar sobre o problema em dano de lavoura, dano ambiental, risco sanitário, acho que todo mundo já falou, está todo mundo sabendo. O que eu gostaria de encerrar aqui a minha fala? Com as oportunidades, oportunidades associadas a um sistema que fosse ético, responsável, científico, relacionado ao manejo de fauna e, em especial, com o controle de espécies exóticas. O turismo é uma grande oportunidade no mundo todo. Para fazer uma analogia, e aí nós temos o presidente do Sindicato Rural, o presidente da Associação Comercial, eu lanço essa ideia, se alguém já não lançou, tem um amigo ali produtor de vinho, que, Lages, o nosso planalto serrano, seja a Toscana catarinense. O que é a Toscana? A Toscana é uma região na Itália conhecida pela produção de vinho e pela caça de javali. E a caça de javali na Toscana, quando o pessoal vai em Florença, que é a capital, que é a Lages deles lá, não é Lages, que é a Florença catarinense, mas eles que são a Florença e a Lages deles lá. Eles têm um javalizinho lá em frente de uma loja que é super famoso, turístico, está em um monte de foto. Por quê? Porque lá eles têm esse javali da sorte, mas eles têm lá as casas que produzem peças de javali, salame, linguiça, presunto. Colato, por que a gente não copia a norma italiana? E eu vou te falar, já vou dar um spoiler aqui, vazar uma informação, nós tentamos. Eu, pessoalmente, coloquei a norma da União Europeia para o Ministério da Agricultura. E eu fiz isso no meio da pandemia. Na pandemia com lockdown, com desemprego, com miséria. Falei, moça, nós temos que poder doar. Não estou falando de vender, não, pelo menos doar o que nós estamos abatendo, porque tem esse problema de destinação. E a moça, não, 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 tem risco, tem risco, tem risco. Eu fui me fezando com isso aí, porque a gente estava em um grupo de trabalho, tinha gente, tudo quanto era órgão lá. A Tereza Cristina apoiou essa iniciativa. Tinha um deputado ali do Rio Grande do Sul. Eu fui me fezando com aquilo, sabe? Fui me fezando mesmo, porque a gente matando cinco, dez, vinte porcos numa noite passava na beira da cidade, gente desempregada, fome nas famílias e não poder fazer essa doação legalizada. E aí, hoje, os dados são abertos dos vencimentos de servidor público. Eu fui lá ver, naquelas nossas reuniões, o pessoal trabalhando em home office, praticamente de pijama. A mulher ganhava vinte pau por mês. Então, o coitado do cidadão, não importa se ele era de Urubici, Bom Jardim, Campo Belo, de onde fosse, pouco se importava. Eu me sinto, eu me revolto, eu queria compartilhar essa revolta com vocês. Sabe? Porque, se a gente não tomar as rédeas disso aí, se mobilizar, aproveitar apoio, como nós temos hoje no Colato, no deputado Lucas e outros, a gente nunca mais, talvez, vá ter essa oportunidade. Porque, hoje, mais do que tudo, eu estou muito feliz. Sabe? A suspensão é uma tragédia para nós, para o caçador, para o produtor. Mas eu falei, não sei se foi o mesmo dia, ou no dia seguinte, pode ver na minha rede social lá da associação, nós vamos voltar mais fortes. E eu acredito muito nisso. E eu acredito que nós aqui estamos num momento histórico. Porque, anos atrás, eu tenho certeza que a gente jamais reuniria tantas pessoas assim, com apoio político, para defender a caça. Então, esse momento é histórico. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. E eu peço, encarecidamente, não percam essa força. Porque agora é só para frente. Para trás, a gente não volta mais. Muito obrigado, Rafael, pela tua manifestação. Passo a palavra ao deputado estadual Márcio Machado para a sua manifestação também. Pessoal, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. ter esse momento de reflexão, de diálogo. Dentro de uma sociedade multifacetada, nós temos cada um um posicionamento. Não é que esteja certo nem errado, mas é apenas um olhar. Quero cumprimentar o deputado Lucas. Parabéns pela iniciativa, pela grandeza de você se posicionar e de lutar muito. Gabriel Bajo, nós temos, nós nos conhecemos há muito tempo. Nós temos essa liberdade de você vir e ter uma fala mais ríspida em algumas questões. E eu recebo com muito carinho e com muito respeito, porque eu vim aqui desarmado. Porque eu quero escutar, eu quero aprender. Eu quero só historicizar algumas questões. Primeiro ponto, dos cães. Um dia, eu estava no meu celular, várias mensagens recebendo de vídeos muito pesados de cães dilacerados. Dilacerados. Porque tem dois tipos de cães. Eu fui estudar os dois tipos de cães. O que vai lá e busca o animal e fica observando e o que ataca. Então, dois tipos de cães, pelo menos, basicamente. Pois bem, daí eu passei um áudio dizendo que está com um problema, nós temos questões que nós temos que resolver e tal. E daquele áudio desmembrou várias conversas. E eu comecei a aprender. Porque a hora que o cidadão falou o seguinte, eu tenho um cão que eu cuido ele como um filho e que ele tem um GPS, aí eu comecei a pensar diferente. E aí o projeto, que não era projeto, era apenas uma ideia, foi recuado. Por quê? Porque tem casos e casos. Tem pessoas que maltratam de fato o animal, se aqui, acredito que não tenha nenhum, porque aqueles que maltratam não vêm em reunião, não querem pagar o preço, está duas horas aqui em um debate, em uma conversa e preferem estar em outro momento. Só que maus tratos já tem lei federal que pune. Então, pois bem, daí é a questão da polícia ambiental e que as polícias têm essa responsabilidade. Pois bem. Então, recebi também vários galgos que são abandonados. Por quê? Porque eu sou da linha da proteção animal. Eu sou o coordenador da frente de proteção animal. O projeto vai passar por nós. O Lucas faz parte dessa comissão. Então, dentro do nosso mapa de mundo, várias denúncias chegam. E aí, o que eu falei para as meninas? Pessoal, tem lugares que já foram me falados que têm canis clandestinos. E esses canis clandestinos, porque um animal, de acordo com o que me passaram, não sei se é verdade isso, um animal pode chegar a 40 mil reais, até mais um cão de alta qualidade, um cão, como você falou, um cão treinado de esporte, de fato, de ir lá buscar a caça. No caso, o javali. E só que tem outros cães que não, saem meio bobo e podem ser, num momento, prejudicados. Ok, tudo certo. Então, uma ideia que surge de várias conversas com os caçadores também, não só com a linha da proteção, é que seria um chip. Coloca um chip, acabou. Você que está certinho, legalizado, o cão está tudo certinho, não vai ter problema nenhum. O custo é 90 reais, que não é nada mais que alguns projetos que você vai comprar. É, mas do seu bolso. Pois bem, mas não custa. Mas, se precisar, eu te pago para você, não tem problema nenhum, conta comigo. Pois bem, vamos poder nós trabalhar aqui. Porque é o seguinte, olha só, o que foi dito aqui, uma arma é bem cara. Esse estilo de vida, ele é caro. Então, por que o cão não pode ser protegido? Então, não custa ser protegido, com um chip. Se não há problema, eu posso colocar uma emenda parlamentar para a região serrana, aí eu me comprometo com a Serra Catarinense de microchipar através do Cisama. Aí eu assumo o compromisso público de colocar os 100 mil reais. Fechou? Eu vou colocar e eu assumo o compromisso público de fazer isso. Com o nome, com o CPF, com o endereço. Isso ia também ajudar muito a roubo do cães. Hoje, você não vai para caçadas com um cartão roubado. e eu recebo essa admiração porque isso aí falou. E eu falei, olha, vamos fazer isso aí. Tu falou, que bacana. Ah, te bloqueei. Ah, te bloqueei. Tu já falou mal de mim? Eu bloqueei mesmo. Bloqueei um monte de gente. Fala a verdade porque eu bloqueei mesmo. Não é? Estou certo. Bloquei, bloquei, bloquei. Não, é verdade. Eu bloqueei mesmo. Bloquei. Mas tu me manda um oi no Instagram e eu desbloqueei porque nós vamos ter uma conversa agora mais humanizada. E se não quiser, está tudo certo. É, mas alguma coisa está truncada na nossa conversa. Eu tenho que dar uma analisada. Não é só assim. É porque tem um lado e um contralado. Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá. Vamos ir para nós não desvirtuar. Pois bem, então a questão do cão, ok. Pois bem, eu recebo relatos de o seguinte, Márcios, eu tenho uma fazenda, o pessoal vem caçar, eu não tenho javali e eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo e eu libero. Só que os animais estão desaparecendo. São todos? Aí, Gabriel, com todo respeito, eu não coloquei 30%. Falei, há alguns casos. Eu não posso generalizar porque a questão, por exemplo, dos boletins de ocorrência. Tem gente que não abre, tem medo. Tu vai ali no bairro São Paulo. Tinha várias questões de assalto. Daí eu liguei para o comandante e ele falou, não, mas não tem boletim de ocorrência. Aí nós começamos uma área pedagógica de orientar eles para fazer o boletim de ocorrência. Em momento algum, eu sou contra o controle do javali. Só que tem um pano de fundo que não é o caso de vocês, que eu acredito que não seja, de ir e matar outros animais. Eu já escutei o cara falar, eu, 11 horas da noite, estou chegando de viagem, cidadão me liga. Você que é o Márcio Machado? Falei, sou eu. Daí começou a me xingar. Deu escutando, escutando, eu vou e mato. Eu falei, mas você não pode matar outros animais. Mas eu mato o leão baio, porque está matando os animais. E eu tenho um projeto de lei que tramita na Assembleia que o Estado tem a obrigação de pagar o leão baio o que ele mata. Porque tem, por exemplo, um gado que tem febre afitosa. O Estado não paga? Paga. Então, o leão baio, aqui, secretário, eu peço também a sua ajuda que nós possamos colocar naquele dinheiro, que é um dinheiro alto, que nós vamos fazer uma emenda no orçamento agora, para que também seja pago. Se você controlar isso... Nós vamos para frente. Tem que achar os cachorros. Não, não é questão de achar os cachorros. É você assim, o leão baio atacou, o cidadão provou, eu tenho um animal assassinado aqui, morto por um leão baio. Vai ser ressarcido. Vai ser ressarcido. Sim. A gente tem que lidar com a realidade, já que nós não dizemos. Tratando dos cães. Primeira coisa, nós ficamos no sentido. Tem, em momento algum, nós ficamos falando de veterinário, que tem a tela de vacinação, uma pessoa mental, que é a mesma certa, a tela de vacinação, um dia, tem um áudio, um veterinário, provando a sanidade deles por um período. Então, assim, a porta, isso aí não se preocupar. E, porque estão, eles foram matados por alguém com o BD, avaliados. E, assim, essa questão sobre abandono dos cães caçadores, quando o cachorro não presta um abandono, tem que ter burro de pagar três, quatro, cinco mil reais, e o cachorro não pode abandonar, ou tem coração para isso. Não existe. Não, não. O problema dos cães de rua, e é outro espaço, mas é um caçador, que eu já vi, eu já vi, falando que os cães caçadores abandonam os cães caçadores, não é que você se vazia para falar isso, que nós abandonamos o cachorro? Eu vou te passar. Eu recebi os relatos. É isso que eu falei. Não, mas não tem comprovar pelo BO, porque eles não abrem BO, cara. Só uma coisa, o senhor com certeza dirige, não é? Sim. Então, o senhor não devia dirigir para alguém que dirige, não é? Ah, cara, para impunir, que a gente passa errado, não é o nosso. Por isso tem a lei que tem que regulamentar. É isso que nós estamos regulamentando. tem que ter regulamentação. No teu caso, você pega, faz a análise. Quando eu vi o teu áudio, nós vimos aqui, as comuns que ele achavam que a gente tinha que caçar com um drone, não com um drone. É, foi no primeiro momento lá atrás que eu recebi o animal morto. Pessoal, pessoal, é o seguinte, primeiro momento, lapso temporal, o animal morto, eu peguei e lancei o áudio. Claro, com uma forma de ajudar. Agora, ele replica. Não, mas tudo bem, daí eu me retratei. Eu falei, não, peraí, então, vai, continua com o cão. Eu continuo com o cão. Mas, no primeiro momento, quando eu recebi as fotos, eu agi. E me impactou, cara. Pô, o animal está todo esgualepado ali. Eu falei, meu Deus. eu já pensou se o polícia não pudesse escutar cachorro, porque achou os dois, imagina, uma favela? Cara, Não, só me jupou o que eu disse. Peraí, quantos caçadores, quantos caçadores, você tem ali? Aproveitando, seriam 9 mil caçadores, com a média, hoje, são 10 cães por caçador, em média, por nós, nos equipes, então, seria 90 mil caçadores de caça, em Santa Fe, não é? Então, se a gente tivesse um quadro de abandono, a gente veria esses animais em massa. 9 mil. Só vou concluir, pessoal, ele vai encerrar aqui. É o seguinte, cada um tem um olhar, vocês defendem o que não tem, eu recebi que tem. Então, São 9 mil caçadores, não é, Márcio? Então, tipo assim, por exemplo, se um político errou, nós vamos ocupar todos os políticos. Por isso que tem a lei. Pessoal, eu quero pedir para vocês, essa audiência pública, ela segue um regimento. Nós estamos com transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa. Eu entendo que esse aqui é um momento, de que todos exponham a sua ideia, e eu compreendo. No entanto, eu gostaria que a gente pudesse ouvir a conclusão do deputado Márcio Machado. Ele ouviu atentamente todas as pessoas que se manifestaram. Então, de forma recíproca, que a gente possa ouvi-lo até o final. Então, eu peço a vocês que a gente possa manter a ordem. A minha função, neste momento, como proponente, presidente dessa mesa, é manter a ordem no recinto. Então, deputado Márcio, para a sua conclusão. Obrigado. Estou concluindo. Então, eu recebo, e eu tenho os contatos, mas eu não posso passar, porque a pessoa vai... Poxa, mas você está me colocando em uma situação de saia justa. Eu tenho relato que o cidadão mata a javalina e deixa os filhotes. São todos? Não, não são todos. Mas por isso que tem o regulamento. Tem todo político. Rouba? Não, não rouba. mas tem a lei que pune o político para roubar. Pois bem, questão... E eu recebo, assim, questão quando fala do cachorro como bibelô, não me ofende, porque eu não tinha Alanis como bibelô, se foi para mim. não, 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 eu tinha como uma filha. É, como uma filha. Entendi. É porque eu entendi dessa maneira, porque, como eu tenho como membro da família, eu tenho, acredito que várias pessoas aqui têm também, como pais, avós, e tem uma medicina em cima disso. E, para encerrar a minha fala, eu vou dizer que eu sou a favor da caça, sim, do controle. Já em conversa, já surgiu a ideia de utilizar o exército, autorizar na lei o exército também, trabalhar em relação a isso, e as pessoas que estão em treinamento na polícia militar. Pois bem, surgem essas ideias, autorizando, eles vão caçar? Não sei. Mas para ajudar, porque tem um problema bem drástico desse javaporco, que era 10 a javalina, o javaporco é 20, 30. Então é nessa questão, e dizer que qualquer coisa, entre em contato comigo, de forma respeitosa, eu vou conversar agora. 11 horas da noite, cara, se você me ofender, e me ameaçar aqui a fazer algo comigo, eu bloqueio o cidadão, que não foi o teu caso. Não, não é o teu caso. Mas no caso foi. E ele falou, eu mato o Leão Baio, porque eu mato. Não pode matar. E outra coisa, a caça é ilegal. O javali está sendo autorizado, a caça é ilegal. Mas por que não tem muitos boletins de ocorrência? Porque não tem, às vezes a pessoa não quer ir. E por que a polícia não consegue agir em tudo? Porque não tem estrutura. Vocês conseguem agir em todas as demandas? Não, não conseguem. Tinha derrubando. Era o cara, o pessoal denunciou, falou, não consigo, estou com 30, 40 pedidos aqui para chegar lá, não consigo chegar. Por isso a ideia do drone, para poder captar, ver onde que eles estão. Para encerrar a minha fala, eu vou acelerar também o projeto lá na comissão, deputado Lucas, para que passe o mais rápido possível, para que dê certo, mas as pessoas precisam ser respeitadas na sua propriedade. Se eu não tenho javali, e eu não quero que caça, não vai caçar. E está acontecendo isso, eu vou aí num lugar, vai no outro, ah, o veado campeiro está morrendo, não tem mais veado campeiro. Ah, o leão baio, eu recebo. O cara matou um leão baio, que a mão dele era menor que a pata, mas porque ele assassinou uma ovelha, matou, então isso tem que ser pago pelo Estado. Pago pelo Estado. O Estado tem a obrigação legal de pagar isso, como acontece com a febre afetosa. Então, está tramitando a lei. Eu penso nisso também. Em momento algum, quero prejudicar ninguém, mas eu também quero ter esse posicionamento e dirimir essas dúvidas, que às vezes tem alguma turbulência na nossa conversa. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Pessoal, eu vou ter que encaminhar para o encerramento, até porque nós temos uma transmissão ao vivo em curso e foi fixado o tempo máximo e a gente já está estourando o tempo. Eu quero agradecer a todos pela presença. Chover no molhado seria eu falar de tudo aquilo que já foi falado. Nós, quando propusemos a lei na Assembleia Legislativa, nós invocamos, deputado Olato, sempre deputado, o artigo 24 da Constituição Federal, que nos permite elaborar uma legislação concorrente à legislação federal. Santa Catarina já foi vanguarda em muitos temas e eu tenho certeza que nós podemos ser vanguarda também neste assunto ao aprovar na Assembleia Legislativa uma lei que trate disso. A nossa lei é a ideal, é a perfeita, é a adequada? Não sei. Mas a nossa lei é uma solução pragmática para um problema que está batendo a porta dos produtores rurais. Para uma decisão do Ibama que colocou os controladores, os caçadores, em situação de ilegalidade, de insegurança. Então, por todo este problema, por todo este conjunto aqui explorado hoje, é que nós propusemos esta lei que já está tramitando. E o nosso compromisso é que ela possa ser efetivada. E, à medida do tempo, que a gente possa, com o compromisso do secretário Colato, que vai conversar com o governador, elaborar um aprimoramento desta lei. Com todos os outros aspectos que tangem a questão de transporte, de venda da carne, de doação da carne, seja lá da maneira que for. Mas nós temos um problema hoje. E o problema não tem ideologia. E a solução do problema também não tem ideologia. É problema. Como é que se resolve o problema? A proposição está posta à mesa. Eu vou encaminhar um relatório da nossa audiência pública aos 40 gabinetes da Assembleia Legislativa, pedindo apoio. Vou mandar as moções que nós já recebemos de câmaras de vereadores, apoiando, para que a gente tenha celeridade no processo legislativo desta lei, com o compromisso do secretário Colato de que o governo sancione, e que a gente possa, com a lei 393, autorizar, em Santa Catarina, a caça, o controle, o manejo, seja lá o que for, dessa questão da praga do javali. Me preocupa quando eu abro uma notícia recente que diz o seguinte, javalis letais e quase indestrutíveis invadem cidades e aterrorizam moradores. Isso é na Europa. Por conta de algumas decisões que também suspenderam a caça por lá, em alguns países, os animais estão invadindo áreas urbanas. Nós queremos isso aqui? Será que nós vamos chegar ao ponto de Nova York que teve que contratar gente agora para matar rato? Foi falado aqui, né, que a dona de casa, a coisa está indo de um jeito que daqui a pouco alguém pode aparecer com uma lei para impedir a matança de rato em área urbana. Você vai ter um rato na sua casa, não vai poder matar, porque a lei proíbe. Mas aí essas mesmas pessoas apoiam o aborto no Brasil. Pode matar uma criança, mas não pode matar o javali. Isso, para mim, é inconcebível. Inconcebível. Nós podemos liberar as drogas, como a canove, maconha, seja lá o que for, que mata, que destrói vidas, mas o problema são os controladores, os caçadores. Estão matando animais silvestres, estão trazendo um monte de problema, quando, na verdade, são aliados. Se nós temos uma guerra posta aí fora, os caçadores são os soldados que estão ali disponíveis, tirando dinheiro do bolso para poder fazer o trabalho. Ou a gente quer pegar dinheiro público para contratar controlador, ou utilizar a mão de obra pública para isso. Nós não damos conta da saúde, não damos conta da educação, não damos conta da infraestrutura, e aí vamos cuidar disso, pegar dinheiro público para cuidar disso. Se nós já temos as pessoas que estão disponíveis para fazer esse trabalho. Então, contem comigo, nós temos que ter respeito a essas pessoas, são pessoas de bem. Toda regra tem exceção, evidentemente, mas já existe lei que protege o animal silvestre. Já existe lei que trata da questão dos maus tratos aos cães. E estas leis, elas não são um problema, elas são a solução. O problema talvez esteja na questão da fiscalização. Então, se for o caso, precisamos fiscalizar mais. Mas não jogar todo mundo numa mesma vala, numa vala comum, e não respeitar essas pessoas que são aliadas, que são importantes em todo o processo. O que eu quero de Santa Catarina, e aí falo aqui como serrano, nascido e criado aqui nesses campos de cima da serra, eu quero Santa Catarina, que é um povo arrojado, que a gente tenha coragem de aprovar essa legislação na Assembleia Legislativa. Que a gente tenha coragem de sancionar esse projeto de lei. E que a gente tenha coragem de ser um exemplo para o Brasil e de encarar o problema da maneira que ele tem que ser encarado. E não me vem dizer que existem outras formas de fazer o controle. o método mais efetivo é com a arma de fogo e ponto final. Ou daqui a algum tempo a gente vai estar com os animais inundando as cidades aí, ampliando o problema na área urbana, se não for o caso da gente tomar uma medida agora. Hoje são 200 mil. E se continuar do jeito que está, sem licença, se continuar com todos esses entraves, quantos serão no ano que vem? E daqui a 10 anos? Esses dias uma manada foi vista aqui na Bernec, a poucos quilômetros de lajes. O André sabe muito bem do que eu estou falando. Na Bernec também teve um caso. Então, não está muito longe. Hoje as pessoas da cidade que enchem o prato com feijão e com arroz, que comem a proteína, não estão preocupadas com isso. Mas a hora que faltar no prato, vai se preocupar. A hora que essa praga invadir a área urbana, vai se preocupar. Então é por conta disso que nós vamos levantar essa bandeira. E agradeço muito o apoio de vocês. Eu pensava que algumas pessoas, pô, esse cara está ficando louco propor um negócio desse. Não, não estou louco. Nós temos um problema, está posto à mesa, ele precisa ser resolvido. Com coragem e com arrojo da maneira que tem que ser o povo serrano e que tem que ser o povo catarinense. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço a todos que compuseram a mesa aqui. E que a gente possa ter bons encaminhamentos e boas notícias mais adiante. dia 31, terça-feira, estarei no Ibama, em Brasília, secretário Colato. E vou lá para tentar de novo. Já estive no comando do Exército e vou lá de novo. São dois caminhos que nós estamos seguindo. Ou a gente aprova essa lei em Santa Catarina, ou a gente força o Ibama a voltar a emitir as licenças e permitir a caça do javali no nosso país. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E eu declaro por encerrada desta audiência pública. Obrigado.